Boa tarde, antes de a gente passar a programação, queria avisar a vocês que nós estamos lançando hoje à noite, às 18 horas, aqui no foieiro do teatro, dois livros, o livro do Highline, que é um livro que conta a história do Joshua e do Robert, como eles fizeram acontecer o Highline, é um livro ricamente ilustrado, mas também conta uma história de um ativismo cívico, de uma ação comunitária extremamente importante, que resultou nesse importante equipamento público hoje em dia. E outro livro que nós estamos lançando é o Arco Futuro, é a primeira edição do Arco Futuro, que é uma condensação de duas grandes discussões que nós tivemos em eventos passados, que é sobre adensamento e mobilidade. Esses dois livros que estamos lançando hoje à noite estão todos convidados aqui no foieiro do teatro. Bom, para darmos sequência aqui ao nosso Arco Futuro Rio de Janeiro, vamos agora para as últimas sessões, e nós vamos chamar aqui o I Sangui, que é diretor do Instituto Morphosis e do Now Institute da Universidade da Califórnia. O I trabalhou em projetos icônicos, como o Sun Tower, o Colon Research Center e o San Francisco Federal Building, primeiro prédio público americano a dispensar o ar-condicionado em favor da ventilação natural. O Morphosis é um dos escritórios de vanguarda hoje nos Estados Unidos, com projetos no mundo inteiro. Com vocês, o privilégio de ter aqui o I. O 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 Olá, como eu vou avançar? Oi, primeiro, eu gostaria de agradecer a Arquitudo por convidar nós, e cada membro da fantástica organização por nos oportunidade de participar do que eu vi em dois dias, é um evento incrível. É muito tempo que eu fui tão inspirado e humildo quando eu ouvi a história da Highland. Eu, claro, como um arquiteto americano, eu conheço a Highland, mas há uma grande história para isso. E, claro, a história da transformação da Medellín. Então, eles foram extremamente humildo e inspirador. Então, eu espero que continuem com essa conversa hoje. Hoje, eu gostaria de começar por te dizer que Tom Main e eu usamos dois hatos, e eu gostaria de falar sobre isso hoje. E uma é a Morphosis hat, que é o outro hat, que é o outro hat que é o nosso urban think-tank. Mas, eu vou simplesmente começar com o Morphosis hat. Esse é o nosso office, e, em geral, é como a escola ambiente, muito, muito colaborador, muito casual, mas, muito intensa em termos de a lot de discussão. Um, uma coisa interessante que aconteceu recentemente foi que Tom Main became President Obama's Main architectural advisor em o Presidente de Comité de Artes e Humanidades. E isso nos permitiu muito mais investido in the issues of social issues and urbanity than ever before in our careers one of the things that will be a running theme just for you to understand what i'll be talking about today is a relationship between the possibility of affecting policy with a very intelligent design or with what we as architects and planners assume to be the territory of our of our authorship so how how high can we come and actually affect a policy issue that would actually have long-term consequences for our colleagues and one of the the three projects i'll begin is are these three up here we are also leaders in terms of sustainable design and so sustainability which of course by now everybody's talking about it it's something that we began way before it became fashionable or even before lead came on and that is one of our i think significant legacies of our design and the government likewise a lot of the books we publish are kind of provocations into issues that we feel that we have a responsibility as builders of the built environment to kind of a champion and to raise if the previous slide was about the morpheus work this is about the nau institute and for the majority of today's talk i will try to try to concentrate on that as a larger what i feel is a much more of a far-reaching ensemble for us and part of the things that we do over at the nau institute are a great deal of urban research and speculations as a means of communications toward policy change so i'm going to start off with this project which is the san francisco federal building it was finished in 2007 and it costs about 44 million dollars back in 1998 we were given an opportunity to enter into a design scenario with the u.s government there's a few few things you have to understand that's kind of interesting about the u.s government the u.s country the united states is divided actually into nine regions not 50 states and each one of those nine regions has a significant government building and every government building in the u.s is owned and operated by this group called the gsa general services administration and so the gsa got a new director and he wanted to begin this new thing called the design excellence program and we realized that this is the only opportunity we have to provoke the government into a whole new mandate and where the government can now be a leader rather than just a passive participant within the civic landscape and so what we advocated for was actually um an engineer from over arab and i wrote the white paper to be presented to the clinton administration to actually be the first office tower without air conditioning or or and just rely on natural ventilation and luckily um in the city of san francisco there are a lot of um projects that the government owned and they wanted to kind of consolidate it and one thing that we proposed to them was let's look at all the european models so what uh what we're doing here is not really that revolution that revolutionary in the global spectrum but quite um quite revolutionary within the united states so let's keep the building about um 14 meters wide for natural ventilation let's make it all concrete and let's just try to um have a huge open plaza where we could actually respect that building in the background which is the old courthouse and so the entire skin became now a passive system it's about shading it gives a very contemporary face sometimes controversial face as a representative of the united states government we also put a huge garden at the hole at the top which is like the hole and it became now like this entire dialogue of trying to basically change the social welfare of what it means to actually work within the government um down here at the bottom is actually the children's daycare center the kindergarten and the the sky garden for the public where you could actually have these fantastic views and you could just walk through the building no problem at the back is a is an all-glass facade so the building now represents completely as a didactic surface as a surface to express and educate the symbolism and the and and the vision of the united states federal government and since this is the north side it was completely expressed as a as a very high performance but performatively designed glass facade and the south side it would be of course responding to the southern sun exposure um all the bottom all those benches that you see were done right after the 9-11 terrorist attack so this building has been completely upgraded to the new standard of the homeland security and once you go in you you come into this five-story lobby which is a public space that actually is the same height as the 19th century neoclassical uh courthouse so it is actually very extremely kind of contextual and one of the more interesting things is the elevator skips every other floor every three floors so you actually have a skip skip stop elevator why because the government in the department of health and human services requested that the people their staff walk more they want them to use more stairs so take away the elevators so the elevator stops at every other floor and you go up or you go down and the buttons here is exactly what the buttons you see in the elevator so you stop in the middle you take a stair up you take a stair down and this is the landing of the middle level and this is the three-story space that you land so this is another kind of a social uh health engineering that we were able to provoke and these are the stairs that goes up and in the middle of the stairs are these little balcony areas which kind of represent the little bay windows that you see so the skin is always seen as a performative coat and a lot a great deal of technology has been brought in where it actually expresses the dynamism and the symbolism of the garment this you can see how clear it is that's with the metal screen in front and the office is all raw concrete because what happens is in the evening um it i'm sure you heard of a night purge so the building is always in communication with us with the weather satellite so at nighttime all the windows open and all the hot air gets purged up because the cold night air comes in and cools down the concrete so when you come into the morning the cold concrete cools you all the way until lunchtime and so that's that's night purging and we're just simply using thermal mass these are some of the specifications where we actually save as much energy to power a small old town called Sausalito near the San Francisco area and finally this has now become the main anchor in the city the other thing that we were able to kind of change the policy was the government trying to jump the professional of the professional culture by one step by looking at BIM technology so it's basically three-dimensional building information modeling as a way of now controlling all their drawings so everything that we've done here is all digitally driven and these are all these meetings every piece is 3d engineered fabricated delivered tested built and then finally this is like the final skin so that was like the San Francisco building it was actually a very interesting hit on the same line the GSA began to understand us as a as a partner and so the next thing that we did was for the United States courthouse and this is one of the nine major courthouses you see in the country and again it's a redefinition of what the courthouse is can the courthouse not look like a traditional courthouse and by understanding that these these lines come from a certain kind of calculation from the reading of the of the legal manuscript we were able to infuse symbology but at the same time a contemporary look and so these are some of the images of the courthouse that we have and right now the government is is embarking on transferring these issues over to the U.S. embassies so what what you're what you have now is that these buildings they they were the seed for a domestic policy change and now that seed has now gotten bigger and now they're comfortable to take the domestic agenda and take it to a foreign agenda which is in on their their state department so a lot of these drawings were also now much more advanced where now we can see our government partners are much more comfortable in understanding these drawings as well and again these series of basically these 3d kind of construction documentations to make these complex surfaces so at every level from the federal symbolic level to at a construction level the mandate was the government be the new leader the government be the author of the new vision that that government are not simply these these fat passive entities in the impact so that was this huge kind of radical shift and if you were to ask how do you do that you do that by actually being very responsible you do that by being a very good professional you do that by also um rather than seeing them as like this big enemy by as a contributor right so because we're all in the same boat the last project we did was for NOAA NOAA stands for NOAA the national oceanic and atmospheric administration this is the division that controls all the satellites around the world for the united states government and maybe military and so one of the things that we did was that we buried a lot of it underground and so all that is under the grass like so so when you drive by the highway all you see is this nice little kind of construction that has these dishes but the real situation operation center is underground this is the big center where they're processing everything that we're all doing in the world in this room and and that became like our final kind of collaboration so with every step the government has become much more contemporary a little bit more innovative as much as the government can be within that big bureaucracy and all they needed was a series of of architects and planners just pushing them in the right direction so this is the relationship between policy and architecture and so this is like the final image if you are not aware that there's a big office underneath your ground you could just walk up and just see this building if i would if you allow me to jump into china a similar thing is happening where it's a little bit probably perhaps less dramatic than trying to change the government policy but this has to do with how now the new chinese land use policies are being driven and this is for a huge headquarters for this pharmaceutical and media giant company and the idea is that you would actually have this huge kind of artificial landscape upon which this this dragon is sleeping right and sort of the chinese use of symbology of the dragon so the head of the dragon is overlooking the lake this water that you see in front is part of the design that's not an existing thing that was part of the design so you see this huge landscape and one of the uh the big issues is that this road was supposed to completely clear and cut and no no building and no structure was supposed to overlap it but that's one of these large kind of variances that we look for and we uh we requested that would actually like a domino effect influence all other parts of the building so this lake is also ours and it just became this uh this amazing opportunity to kind of create this complex ecology where build the where the building is simultaneously rocking between is it a landscape is it a planning project or is it actually a piece of building and precisely so to actually test the limits and test the parameters of these zoning uses because as you can imagine and as you've been hearing in china a lot of a lot of the land use policies and initiatives are constantly being redefined every day by all these bureaucrats so i'm just going to go through these structural systems this is the complexity with which we have to engineer that there's our team our site and finally after they they realized that we were actually going giving back as much landscape as we were building on top they kind of acquiesced and they've accepted the parameters this is the executive's office and you can see the the amount of landscape that i'm giving and this is this was a huge controversial piece right can can we go over it it's a singular what if it's multiple owners in the in the future can it be faced and and we were able to um with with this project kind of raise the specter of that ghost and actually bring it and and neutralize it and you know part of the argument is that can a lot of this area be open to the public you know is there a certain larger ecological kind of benefit that you're offering back and in the end the answer is of course yes we're actually making a miniature park upon which certain kind of strategic surgical buildings are are inserted on behalf of the of the of the of the client so this was the larger controversial issues sorry i have no idea this is this much slides let me let me try to get to the next project and again um these large and even like the spa and the swimming pool where were designed not only for the company but for all the local staff that would actually kind of maintain that so in some ways as we are trying to kind of define the territory of a of a land use policy and then kind of questioning that you're also kind of you know kind of blurring the line between um where is public and private intentionally so this is actually part of the um you can see now a much more of an aggressive instance about creating a narrative about the landscape um this is the in the spirit of government projects where i'm going to take you back now to los angeles back to the united states um this was done as a collaboration between um the state government and this is the headquarters for the department of transportation all the highways in los angeles all the famous freeways you see in the movies this all comes from this from this building and so it became really obvious that they had a very tight budget and they also required a very very tight schedule and with an intimate collaboration with government agencies and with the construction company we were able to kind of bring this thing in the fastest amount of time at the cheapest cost in the history of the department of transportation so uh you know i think it's one thing to notice is that in the spirit of working with government entities and with perhaps construction entities or with developers i think as long as everybody kind of understands everybody's common goals and i think that was actually expressed earlier today um that synergy once that shared faith is established you'll be amazed just how unique directional the team can go and trust me it's the projects that we are involved with we always try to push the envelope in terms of a larger social agenda and it doesn't take long for everybody to come on the same train for example this huge courtyard on the corner is something that we insisted on offering back to the city of la uh there is there's one percent for art and so we hired the sculptor who did this fantastic but yet simple um neon light sculpture which of course echoes the freeway of which the program is appropriate and at the back as another kind of didactic form of expression and but also a function are these all these solar panels that are at least uh being used as a secondary means of power and again um at this point every project is now delivered as a three-dimensional entity so that's the that's the uh that's the morphosis architectural side in terms of our relationship you know of trying to uh empower empower the government to be the champion and we are telling the government it's like listen we'll give you everything you want you know you want the propaganda right you want basically all the information and the data to actually be able to tell to your citizens and to the bureaucracy inside why you want a b c d we will give that to you we will design that for you and we will make you look very good and as long as we have that open conversation it's actually doable because policy is designed to actually be adaptable and changing so under the same thematic umbrella let me just segue now to the other hat i'm wearing which is the now institute the now institute came by about 10 years ago when tom myself and all the academic leaders in la were looking at our uh colleagues and friends brothers and sisters over in the engineering school in the medical school in the scientific school and saying you know what all those phd students all those postgraduate students they're having this uh project with the professional side so they're making the new medicine right they're finding the new cure for cancer they're making the new material why are we not doing that with planning right and with planning it became much more functional why because in the united states around 1970 was a complete separation between urban design and urban planning and that separation killed 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 us killed the profession and so what happened from the 70s on is that cities stopped envisioning toward the future they stopped planning they became centers bureaucratic centers of only enforcement and zoning they were not thinking to the future and so i was looking at the situation and said okay it's very simple they need and also of course they're running out of money so they need us and we actually our postgraduate and post-professional students can actually benefit from their real real politique and real site so it became a win-win situation so i'm not going to do this thing chronologically but i'm just going to do it thematically the first part is we began to understand that that cities need a cultural position why because culture equals identity and once you establish identity you can talk to almost everybody because it's human nature to differentiate oneself through identity but to actually conjoin ourselves as a community through culture culture binds us identity keeps us separate it's a perfect strategy so on the first round is culture impact on sustainable cities for us the recognition of culture is a recognition of the recognition of history is a recognition of man's progress so for me history culture are not static they it's a definition of our amazing ability to always evolve and to adapt and so this are these are the the violence with which we sometimes deal with the government these are all the cities that we that the now institute have been working with different governments when we began about 12 years ago we began of course with the city of l.a. so we work with l.a. for about four years looking at different parts because they wanted to see how they could house 30 000 people then we went to madrid then we went back to the united states and now we're in we're in haiti so the first thing is culture and sustainability so for me sustainability is not just about energy it's about multi-generational planning the now institute goes into a city and says you know all i can do is i want to make you powerful okay i want you to be the leader and the steward of your own culture your own city what can we do for you and then by doing that we empower the generations to come afterwards to steward and be responsible for their own backyard so the first thing we we began doing in a different context was that when katrina hit new roland it was it was it was very devastating and so new online contacted the now institute to assess the planning ramifications for the future city and you know of course the amazing thing about if you live in the gulf state is that a hurricane hits a country every three years and so the the ratio is pretty incredible so we began to kind of understand it and analyze it and i'm not going to go too much into the details but that diagram on the left hand side is the amount of hurricanes that you see hitting new orleans every year and the pathways and so these are the years like the black area is where the growth is and of course it's very classic diagram that i'm sure everybody here knows from every uh colonial city right in the western hemisphere but what happened of course is that in the in the 20th century people started to build in the famous ninth ward and maybe you heard about this but the area inside the yellow were all under water and katrina it was all under water the amount of water you could use to cover great britain that's how much water it was under all that balloon was all under water the city was completely devastated so we began to kind of understand that from economic and from an ecological point of view and so we were one of the very few institutions that offered this radical proposal to actually shrink the city shrink it you could look at things like hong kong you could look at other examples where you could actually make a high density situation and and the cost of buying back the land that was under water and using that to build the building would have been much cheaper um but of course we understood there's a huge kind of revolt against that resistance against that of course because you're emotionally connected with your neighborhood and so what happened after that was that we said okay if you insist on staying where the water is then let me help you and with this foundation called make it right which also was run by brad pitt and who wants to always be an architect every day of his life we decided to actually offer them our new housing typology one of the famous housing typology in that area is called a shotgun house because in theory you you could open up the door and on the south side shoot a gun and it goes out to your back without hitting any wall and so we adapted this and actually made a float house like a noah's like a noah's arc in a flood and the float house can sustain itself for 21 days in a flood completely off the grid and so this is the chassis that our research team made and prototyped and we made it in los angeles and we designed this one main chassis that has all the toilets all the energy all the batteries and brought it across the united states across and then finally erected it and built this so this this house is like a boat at the bottom and it could float and you could actually put it in all these different environments so this was a float house and this is a very kind of demonstrative project of what the now institute does in terms of different scalar modes of intervention and by doing that we began to kind of affect a conversation with the government the culture now project was as soon as a tom main became president obama's main architect the white house requested us to look at the possibility the possibility of culture revitalizing eight dying american cities and these mid-century american cities are defined by half a million people or less why are they dying because they used to be all the industrial base where the industrial base is going china of course right so can culture come in and save and rescue these little cities right and so we the now institute became now like the big kind of umbrella and then we uh we deputized all these other universities to beat now the local research for those eight cities and this included from you know university of ohio to harvard to mit to university of michigan everywhere across the united states and you know then we began to like actually attack obama back to him right saying okay you know one of the issues here is that let's look at what the government is doing rather than just telling us to go out and like look at culture let's look at what the white house and the u.s government is policy is and you know for the u.s the arts and culture donation is only four percent of the national budget and the mayor's institute and city design which is basically uh symbolically a very very large amount of money you know uh los angeles is only getting 100 000 out of this incredible like pool so you can see the 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 possibility for even culture is is very uh small these four dots are the right scale to each other dot is department of transportation hud is a housing and urban development doe department of energy epa is the environmental protection agency the nea is a small dot that you cannot see the nea is the national endowment for the arts it's the main government wing that takes care of everybody in this hall okay and if i were to zoom in that's the real size of the dog okay that's the nea so this is our commentary back to uh president obama it's like this is your real situation you cannot just have people going to a city and say okay i'm gonna put culture in but we understood that so we went back and says okay you got to conjoin them but the stitching has to be culture how is that as a as an abstract idea but let's at least begin with this as a diagram and so we embarked on a two-year period where we went through all the different cities of 200 cities and we kind of narrowed it down to those top cities on on your right hand side and i just take like maybe one minute to like tell you one of the possibilities was a tucson arizona where because of the amount of sun that that they're getting that they're getting there's a possibility that they could actually beat one of the power engines of the american southwest that two percent of the american southwest land land area can actually theoretically power 100 percent of the u.s power demand it's very very idealistic but even if i were to cut that by by one-fourth two percent maybe 25 percent of the u.s power is that it's a very compelling information right and so with this information because that the whole area gets 350 days of pure sun no clouds pure sun and so this is a way of now trying to kind of think outside the bus for a lot of my colleagues here who are the architect and planners are looking at this thing and says you know what i've seen this and i've done this enough that's true but our job is communication and packaging it so a politician can also understand it right it's one thing just for architects to understand each other but is architects going to give each other projects no it's the people at the policy level who can actually take this information and start thinking about alternative ways of understanding the built environment and that's what we do at the now institute and so this is just a simple diagram that much basically solar array can actually possibly power the whole city off the grid and so these are just simple diagrams second part last part or i'm just going to go through three projects uh for us the definition of urbanism is it's never static the contemporary city is dynamic unstable and increasingly difficult to trace as a linear process and that for me is also a definition of the magnificence and the beauty of different kind of cultural and identity issues so i'm going to talk about la now because this is actually the uh the baby that started the whole project and we decided to actually make a visual almanac of los angeles just when we entered the new century at 2001 and this was actually a very kind of like a non-political position when we began we just wanted to just make an awareness campaign through a very simple but very concise and comprehensive publication and we just started to like map la and just compare it to all the other different institutions the comparison between in terms of with peru in terms of the the power of the economy um just taking random pictures of people that kind of represent this incredible um variety of ethnic backgrounds that's a great picture but one of the things that we realized while we're doing this is that we realized that the right hand of the government does not talk to a left hand the department of transportation does not does not have the same jurisdiction of line as the housing does not have the same jurisdiction line as the department of basically health and family affairs so none of these groups are talking to each other so none of their drawings are are aligning and so it became an amazing fact that our publication was the only one that brought all the different departments together to make it into one publication it's something that we did not expect but became a huge benefit and so this comprehensive set of data that i'm sure by now everybody's very familiar with these um data scapes and infographics after like 10 years of looking at this was something that was very new that we were doing for the city of la and then we began to look into specific uh urban speculations that came from a collaboration and conversation with the city of la so the city of la said you know what we've been looking at this thing but you know we don't have the staff we don't have the department we don't have the team you know so how about we work with you guys so then our our researchers go inside the city hall they get all the real data so everything here is actually the word that we use is plausible it has the right capacity and the potential for it to be plausible and once it's plausible then you're like 50 percent there in terms of implementation making it real after three years in l.a madrid called because as you probably know madrid is rapidly expanding in its uh program along the suburbia so this was uh cover and so the yellow area are these uh these housing um districts uh what they um nicknamed uh like the bed towns because you just simply sleep there but the work is in the middle and the pink areas was where the city asked us to look at um at development potential so all these analysis were done on behalf of the government of madrid and the city government and looking at this speculation because they will give us like parameters oh we want you know 20 000 people but we also want to increase the density but then we also want to increase the park and the open area by 400 percent can you do this win-win proposition so we listen we hear you that's our uh that's our homework and we go back and we start to do these speculations and i think one of the more kind of interesting and provocative things that we were able to do is that everything is three-dimensional okay so for me one of the assets of the now institute is we try to minimize language in terms of english spanish right because for me the the visuals is actually where the larger communication is and even if we wrote everything part of the audience here is the normal layperson who are not architects and planners they just want to see they just want to understand it in two seconds so i always tell my team three second rule if you if you need something more than three seconds to understand the diagram is wrong okay you need this executive quick diagrams for for everybody to understand so these are some of the larger planning and park issues that we did for madrid and then well out of it came then what happens is that when something comes up we hand it over on the morpheus side so this is actually then this housing that we did for very kind like low income social housing that they asked us to use all passive systems so everything here is a passive systems with like these wind catchers and the idea of like these modular housing so these could be like one bedroom two bedroom three bedroom but they could always extend physically and you could always take over the other unit but still feel like you still own one house so this was an outcome and a collaboration with the uh with the return unit okay last part last year uh we were asked to come down to haiti because after the earthquake hit in 2010 after two years uh not much significance was coming out in terms of being like larger planning initiatives all the ngos came down all the ngos basically spent their money and they all came down and one of the biggest things that we heard was that no group came in as an immersive group except for the brazilians except for the brazilians and i'm looking at all my american colleagues all these fancy universities that are going down but all they're doing they're they're coming in very lightly they they touch a few things and they they go away right nothing no one is immersive so we we started to conjoin with 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 uh with local universities because for me education is about 60 of all the solution you have to educate your people let's let's make a partnership with the local universities i will bring let's say ucla or harvard into there and they could actually take our classes because our professors are down there so let's like that's like one soft strategy the other strategy is now let let's let's try to understand haiti first okay let's just try to understand it because look at me i'm i'm just fat korean man i mean what i i i i have no relationship to haiti i have no haitian girlfriend it's just for me this represents a singular totality of of a series of basically kind of bad luck disasters and issues ecological social political infrastructural architectural planning engineering that affects all of us so if we were able to kind of make some sort of a change in haiti with our haitian brothers where the haitian government i believe there is basically vast potential for us to remedy issues every place else in the world a little bit idealistic perhaps but i i actually kind of believe it in my heart and soul and so the first thing we did was that we made a 350 page complete analysis of haiti by just trying to understand it and you know of course if you're going to haiti you have to understand this because every haitian will tell you these facts it's the only slave nation to free itself first independent nation in latin america and caribbean uh first black-led republic second republic in the in the americas after the united states i mean these are incredible statistics of course what i left out was this picture first country to defeat napoleon the english were number two in waterloo but at the same time you know you got 50 percent of the people living on two percent of the land that's not smart planning but at the same time you know um i specialize in disaster planning and post disasters planning so with fukushima with the earthquake in china or with the earthquake in iran and one one thing about disasters is that it strips people down it takes off all your clothing all your personalities to like one characteristic for the japanese is about organization okay it's about organization you could be in the middle of this crazy disaster but you will have this straight line of people queuing up to get water right or with a with a chinese group after the earthquake kid everybody went back to the clan okay this 500 year old clan so every culture has like this singular identity that you use to rescue yourself psychologically for the haitians it's art right so everywhere you go including all the disasters you have this amazing series of artists that are making beautiful art from all the ruins and part of the artists now their job because all the children are coming to them because it's fun to make art they realize they want the hearts and minds of the little children now they're using that to teach the children real education like reading writing but for the children it's not like this boring thing because it's fun so it's like this incredible subversive culture of now trying to kind of empower the populace so we've been doing that for the past one year this is the book that we wrote with our haitian counterparts and we're just looking at all these issues that have been brought up all the diagrams here are complete original diagrams none of it is downloaded all the photos are ours and we're just simply trying to understand like let's say land tenureship 90 percent of a haitian land there's no record there's no record okay you know the haitian forest has been destroyed the reasons haiti has one of the largest coastline to land mass but there's no reliance on the ocean for food or for business so it's like these larger kind of provocative issues that we're trying to get up and the issues of electricity so these are all pages from this 350 page a book that we wrote and this book has now gone up to the desk of a president matali and so now literally about 10 minutes ago when i was eating i got a letter from the minister of finance and the minister of tourism asking for that they've gone up to the second phase of empowering us as their main planner the issue is why everybody drops out from school from the middle school so we're looking at all these social educational reasons but but we're trying to use it in a way where the information is easy to understand the information is uh is comprehensive it's government and then we we go in we we help our our colleagues to actually map with with gps gis we have this community information and these are our haitian university researchers so there are 50 50 50 equal partners so they teach us what to do and now we're looking at the at the government institutions and so that's what we've been doing for the past one year i've been going down to haiti quite a bit and now this year it's an introduction we're up in cap haitian cap haitian is where napoleon was defeated where christopher columbus landed and our final job now is to revitalize cap haitian as the new anchor point for the ministry of tourism for a new level of excellence in terms of engineering and technical education as a way where culture edu culture education and technology can actually come together as this new paradigm shift for the government if you put in let's say ten dollars in the old city port-au-prince that ten dollars just disappears but if you put in the ten dollars in cap haitian you see some evidence and if you see some evidence there's hope and with that hope they could actually now start to endanger and encompass all the middle class haitians who are now outside in canada france and brazil and actually in new york city and this is now our new initiative this is what we will begin next week this is the old the original church that was built by napoleon and this old classical city of which the city of new lowlands was a copy of but on right next to it is this river that used to be one of the most clearest beautiful river about 10 years ago it just got polluted so our job now within the now institute is to kind of revitalize this as part of a larger uh strategy from the world bank to make this into um a tourist destination but a smart tourist destination that would allow you to kind of um empower and and noble all the local haitians back to their identity and their sense of pride and culture and so this is my homework now for the next one here is to revitalize this and to put in a comprehensive flexible parametric plan that would respond to different kind of economic growth and economic engines and still kind of try to understand the physical planning on this side of the equation so i have to somehow we have to not balance this and one of their main you know components uh as a tourism industry is these are the citadels uh right after napoleon and this is like one of the largest uh kind of citadels you'll ever see on the um on the western hemisphere except for you know you know like the traditional um um indian civilizations on the on the mexican peninsula and on the south american peninsula so with this as kind of like a larger symbolic kind of image our job now is to go in and understand a planning level of study and technology at a level that we haven't done before and that we have done but not at this level in terms of governance so hopefully this is our next book and in one year and i want to just show you this one example where we won based on the strategies of the now institute where we do a lot of research and that research allows us to identify problems and assets so this is like my last i'm sorry this is my last uh project we won this competition this is if uh new york won instead of london we would have done this project the reason we got this is because we identified through our research that the neighborhood on on top has no playground has no field areas for their children and for the schools and just by doing that research we were able to provide this as a strategic initiative from a planning point of view never mind the architecture form and by doing that we won this so for us this has always been now the way we approach strategic initiatives do research number one you find problems and when you find problems you have sympathy you have empathy you understand i understand you because i understand your problem right and then number two if possible try to locate the assets try to locate the answers try to locate the solutions still within the research because sometimes what you have inside your house is actually the medicine to the problem inside the house sometimes it actually fits this way and it's been like that for about 80 percent out of 20 percent okay sometimes we have to bring the medicine from outside but if you do your research and you're humble and i think humble is really really key it opens up every door and you could find these moments of communication and connection with small families communities countries at at every level and ultimately from the morpheus site this is how we want it so thank you thank you thank you and obrigado pela apresentação e acho extremamente importante quando nós fizemos a seleção do Morfos para vir participar do Arco Futuro esse ano, era isso, quer dizer, é um escritório que tem desenvolvido um trabalho bastante inovador e, principalmente, também entender um pouco dessa relação com o governo. Nós estamos nesse momento no Brasil, o IAB capitaneia um projeto aqui de revisão da lei de licitação e nós estamos num momento de construção de vários equipamentos públicos, a gente entendeu que essa experiência seria importante. Nós vamos ter oportunidade de explorar um pouco mais isso no debate com o Pedro Rivera, que terá em seguida, e, em São Paulo, virá o Tom Main, que é o sócio do escritório, e nós lá levamos para discussão com ele um economista, que é o André Lara Rezende, que é para a gente fazer também uma abordagem dessa discussão sobre o ponto de vista econômico. A gente entende que esse realmente é um fator importante e eles podem contribuir com exemplos que eles estão vivendo hoje bastante importantes. Quem quiser assistir, não puder, em São Paulo, todos os nossos eventos do Arco Futuro são transmitidos em streaming, eles podem ser assistidos através da web. Bom, nós vamos continuar agora e nós vamos chamar o Pedro Rivera, vou apresentá-lo. Pedro é sócio do Rua Arquitetos, escritório carioca que venceu o concurso nacional para projeto da sede do Campo Olímpico de Golf, é diretor do Estúdio X, no Rio, um centro avançado da Escola de Arquitetura, Planejamento e Preservação da Universidade de Colúmbia, dedicada a pensar o futuro das cidades. Pedro, por favor, vamos ser nada aqui. Bom, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite do Arco Futuro, é um prazer estar aqui, estar participando desse evento, participando aqui do lado do I, uma grande apresentação. Bom, eu... Você já está aí, não é? Como é que passa aqui? Aqui, está, next. Eu queria falar um pouco sobre diálogo, eu acho que isso é uma grande motivação que sempre me perseguiu nas minhas atividades, enfim, em torno da arquitetura, no meu pensar sobre a cidade, de que forma a gente pode atuar, o que a gente pode esperar, o que esperar dessa cidade. Eu também tenho dois chapéus, um chapéu é o chapéu de projetista, como foi mencionado, atualmente eu sou sócio do escritório do Arquitetos, isso vem desde 2008, e, em paralelo, eu também sou diretor do Estúdio X, que é um laboratório da Universidade de Colúmbia, isso desde o ano de 2010. Eu enxergo essas atividades muito como complementares, porque elas são duas maneiras de a gente conseguir atingir objetivos que, na realidade, são objetivos comuns, que são o objetivo de, enfim, produzir cidades melhores, produzir espaços melhores em que a gente possa viver, através de métodos e instrumentos diferentes. Bom, essa é uma imagem, um trabalho do Marco Chaves, é um artista aqui do Rio de Janeiro, que eu gosto bastante, e é muito emblemático, e eu acho que diz muito a respeito do momento que a gente vive aqui na nossa cidade, enfim, nesse momento hiperacelerado de transformações. Eu só vendo a vista, logicamente, é uma brincadeira, eu só vendo a cidade, com pagamento à vista, mas também é de uma cidade que vive da sua imagem e que explora a sua imagem e todos os dobramentos que isso pode ter. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais emblemáticas da América Latina, digamos, pode dizer que é uma das cidades, talvez a cidade mais sexy da América Latina, e durante muito tempo, essa cidade ficou, enfim, um pouco esquecida, um pouco acanhada, um pouco assustada, aliás, eu diria bastante assustada, com a situação em que essa cidade vivia. Então, nesse momento, que já, digamos, já tem uns três anos, e tem mais alguns anos aí pela frente, de hiperaceleração dessas transformações, é muito importante a gente entender que tipo de cidade a gente quer construir, que tipo de imagem, que tipo de abordagem a gente quer ter. Existe uma, para fazer uma imagem do Tai Chi Chuan, existe uma bola de energia, e a gente precisa saber conduzir essa bola de energia em nosso benefício. Em contraposição à imagem anterior, essa é uma imagem que me interessa muito, essa é uma fotografia do alto do Morro da Providência, acho que em 2004, 2005, e ela mostra essa continuidade entre a favela e a cidade. Essa distância, essa perspectiva, as coloca praticamente numa mesma escala, uma continuidade realmente muito grande. O Morro da Providência, acho que a maioria de vocês deve saber, é a favela mais antiga da cidade, não é a primeira favela da cidade, houve favelas que foram removidas, mas é a favela mais antiga que permaneceu. Então, acho que a grande questão, e acho que essa questão, principalmente no ano 2004, 2005, isso tem quase 10 anos, era como é que a favela, como essa outra parte da cidade, muitas vezes não entendida como cidade, muitas vezes entendida como um parasita, ou como um câncer, ou como, enfim, algo a ser expurgado, como essa outra parte da cidade poderia se fazer presente, como ela deve se fazer presente, através de que mecanismo, de como ela compõe a imagem, como essa outra parte da cidade também passa a ser representada como, enfim, um valor, como uma qualidade dela. Bom, 2004, 2005 é mais ou menos o começo desse processo, acho que esse é um processo muito importante que está acontecendo no país, e que aconteceu de uma maneira muito acelerada, que é essa mudança na matriz das classes sociais. A gente pode ver que existe um crescimento, não apenas da classe C, mas esse crescimento da classe C não se dá em detrimento do crescimento das classes A e B, mas, na verdade, todas essas classes A, B e C, elas aumentam. Então, a gente sai de um país que tem 50% da sua população numa condição bastante grande de pobreza ou miséria, e passa a ter 53% sendo aquela classe média horizontal. Isso tem muitas implicações na cidade, eu acho que é isso que me interessa e me motiva. E aí, essa foto é a foto de um menino que eu tirei no Morro Dona Marta, já tem alguns anos, com o cabelo Alain Neymar, e essa foto, a imagem desse menino me faz pensar em um paralelo, como a arquitetura, ela deve reagir e produzir uma estética que não seja mais aquela mesma estética das mesmas elites que dominaram o país historicamente, os mesmos padrões eurocêntricos, norte-americanos, enfim, como é que a gente consegue olhar, produzir outros olhares e produzir outras formas e outras estéticas. É muito importante também. Eu gosto muito de pensar em estética. Às vezes, a gente tem um certo preconceito com essa ideia da beleza, da estética, da representação, quando a gente trata de situações sociais de extrema gravidade, mas a estética é um instrumento muito importante do entendimento e da constituição identitária das pessoas. E se a gente pensar, quando a gente pensa no Rio de Janeiro e pensa em que tipo de representação a gente está produzindo sobre essa cidade, a gente está pensando também de que maneira essa cidade está refletindo e ela está fazendo com que os seus habitantes consigam se enxergar nela mesma. Bom, esse é o meu primeiro chapéu, é o Estúdio X. O Estúdio X é uma iniciativa da Escola de Arquitetura da Universidade de Columbo, da DICEP, capitaneado pelo Marco Wigley, o seu reitor. E o Estúdio X é uma ideia da escola de expandir os seus horizontes, para ela conseguir se fazer presente em outros lugares do mundo de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais verdadeira, para que ela possa se beneficiar e para que esses outros lugares também possam se beneficiar dessa troca. Bom, hoje essa rede que a gente tem, na verdade, está até um pouco desatualizado, Istambul será a nova sede, o Estúdio X devia estar trocado com Moscou, mas Nova Iorque, o Estúdio X está fora da universidade, estrategicamente, fora do campus da universidade, está inserido dentro da downtown dos Estados Unidos, da área central, desde 2008. Beijing foi instalado em 2009, Amã, um pouquinho depois, Mumbai e Rio abriram quase simultaneamente em 2010, e agora Istambul vai abrir, agora é em novembro. Então, quando a gente olha essas cidades, com exceção de Nova Iorque, o Estúdio X está localizado praticamente numa região coincidente, seja com BRICS, com os países BRICS, seja com aqueles lugares do mundo onde existe uma maior transformação urbana, onde existem problemas mais urgentes a serem enfrentados, e onde são necessárias novas tecnologias, novas abordagens, novos olhares, para se poder olhar para esses problemas. Então, isso é uma estratégia muito clara da escola, de se fazer presente e conseguir olhar com outras cabeças e entender de uma outra maneira esses novos problemas, essas novas urgências urbanas. Esse é o mapa que mostra as localidades. E esse diagrama é um diagrama que exemplifica um pouco a ideia que está por trás dessa rede. A rede Estúdio X não é uma rede centrada em Nova Iorque, é uma rede horizontal, Nova Iorque é apenas mais um dos nós. Entre esses Estúdios X existe uma conexão, esses Estúdios X trabalham de uma maneira sincronizada, mas o que mais interessa a gente é o que acontece entre essas conexões. Ou seja, são as imperfeições, são os desvios, são as imprevisibilidades que podem acontecer durante esse processo. Se a gente imaginar que a Escola de Colúmbia, a Escola de Arquitetura de Colúmbia, é uma organização muito antiga, muito sólida, muito formal, num certo sentido, o Estúdio X é justamente o contraponto a isso. O Estúdio X é muito informal, é muito dinâmico, é muito mutante. Então, essas duas estruturas têm um grande potencial para se beneficiar mutuamente. A ideia do Estúdio X é basicamente ser um espaço de engajamento público. Quando a gente abriu o Estúdio X aqui no Rio, a gente teve a apresentação, pelo Marco Wigler, a apresentação do projeto, lá na Praça Tiradentes, ele falou, o papel do Pedro, basicamente, é dizer sim. Então, vocês vão trazer para ele um projeto e ele vai dizer sim para vocês. E é mais ou menos assim que a gente funciona mesmo. Quase todas as atividades que a gente faz são atividades que são feitas de uma maneira colaborativa, com indivíduos, com outras instituições, etc. Então, eu acho que é esse espírito de fazer as coisas juntos que é o que torna o lugar interessante, que torna ele ativo e que torna ele dinâmico. Esse é o nosso pequeno sobrado, quatro metros de largura, estreitinho, mas é um espaço, enfim, bastante agradável e generoso. Isso é mais ou menos o que acontece toda vez que a gente produz atividades lá. Essas atividades, elas são exposições, essa, por exemplo, é uma exposição com a Escola ETH de Zurich. A gente faz muitas atividades na praça, isso é o final de um workshop de fabricação digital com os alunos da Columbia e com os alunos da PUC aqui do Rio de Janeiro, em que eles projetaram e construíram essas carroças, que estão vendo aqui na direita. A ideia dessas carroças justamente seria um instrumento para a ocupação do espaço público, para realizar eventos do lado de fora da praça. É muito importante entender que a localização do Estúdio X na Praça Tiradentes faz parte de uma estratégia e recebeu o apoio da Prefeitura para estar nesse lugar, que é uma área da cidade que está no processo de revitalização. Então, a gente tem um compromisso com ajudar e ser ativo na transformação dessa área. A gente fala para caramba, tem muita conversa lá, enfim, milhares de pessoas já passaram por lá nesses últimos dois anos. Todos os eventos que a gente faz são abertos, tem participação do público, então, todo mundo pode perguntar, conversar, interpelar, isso eu acho que é muito importante, o espírito é muito esse, muita conversa e muita participação, e às vezes a gente fica cheio dessa maneira. Esse foi um projeto que a gente fez recentemente, a gente trabalhou com mais duas instituições, o ITDP, que é uma organização internacional de mobilidade sustentável e com a transporte ativo, que é uma ONG carioca dedicada ao incremento do transporte por bicicletas. A gente já vem trabalhando junto há um tempo, e há cerca de um ano atrás, a gente decidiu trabalhar no estudo de uma malha cicloviária para o centro da cidade. Mais ou menos umas 50 pessoas participaram disso, diversos usuários de bicicleta no centro da cidade, a gente levantou muita informação, levantou os planos existentes para o local, a gente fez contagens, fez levantamentos de campo, medindo as vias, mapeou as rotas utilizadas para então produzir esse mapa, essas linhas de branco, são as linhas definidas por esse projeto, e a partir daí trabalhar para a implementação disso. Isso faz parte também da exposição. Aliás, quem quiser, quem não conhece o Estudo X, essa exposição está lá, o espaço está aberto, e sábado tem uma outra abertura também. Bom, então, eu vou falar um pouco agora da rua. A rua é um escritório fundado por mim, por Pedro Évora, em 2008. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, que foi o primeiro trabalho que a gente realizou juntos, muitos anos do escritório. Em 2005, era o Ano do Brasil na França. Foi um evento gigantesco, comandado pelo governo brasileiro, que visava mostrar e expor as diversas manifestações culturais brasileiras naquele país. Enfim, foi gigantesco. Para quem não lembra, foi realmente um evento muito grande, muito extenso. E quando a gente olhou a programação desse evento, a gente pensou, espera aí, cadê a arquitetura? A gente disse, mas espera aí, isso é um evento de cultura numa escala desse tamanho, e onde é que está a arquitetura? E a gente começou a pensar, tá, a gente disse, a gente está em 2005, isso são quase dez anos atrás. A gente começou a pensar, tá, e o que é relevante em termos de arquitetura para a gente pensar e propor a esse evento. E a gente, naquele momento, a gente identificou que as favelas eram o tema mais importante. A gente, isso é antes da, enfim, de Jogos Olímpicos, isso é o comecinho dessa curva ascendente da economia brasileira, a nossa cidade ainda estava naquele estado, enfim, quase catatônico. E a gente entendeu que a favela, eu acho que era o tema mais relevante para a gente se tratar. E aí tem uma história que tem muito a ver com o que eu introduzi no começo dessa palestra, porque a gente resolveu fazer isso, a gente propôs para o ano do Brasil na França esse projeto, e em um determinado momento houve uma reportagem sobre o projeto na revista do Globo. E aí vem uma enxurrada de cartas dizendo que era um absurdo, que isso iria deteriorar a imagem do Rio de Janeiro, que isso iria espantar os turistas, que isso, enfim, uma abordagem bastante contundente, de várias pessoas, e bastante crítica a essa proposta. E a gente reagiu àquilo e disse, pô, como assim? A gente ficou surpreso com aquilo. A gente não esperava ter uma resposta tão negativa em relação a isso, mas isso deu mais força para a gente para realizar o projeto, a gente teve certeza de que a gente estava no caminho certo e que era importante colocar isso em Paris, inclusive como estratégia de legitimar e de trazer um debate sobre questões urbanas importantes, que muitas vezes são deixadas de lado, não tratadas da maneira adequada. Eu acho que, na verdade, isso mudou muito desde então. Eu acho que tem o filme de Cidade de Deus, tem uma série de, o passinho, tem uma série de atividades e expressões culturais que já conquistaram espaço, mas eu acho que nesse momento a gente estava inserido nesse contexto. Então, basicamente, o que a gente fez foi fotografar todo o Morro da Providência, foram semanas de trabalho fotografando o Morro da Providência. essas fotografias foram recortadas e uma colagem foi realizada a partir dessas imagens. Então, de certa forma, essa imagem reconstrói o próprio processo de construção da favela. Em paralelo, a gente fez uma série de entrevistas, seja com arquitetos, com o Oscar Nemay, Augusto Boal, enfim, agora eu não me lembro mais, mas diversos artistas, diretores de ONGs, etc., e de moradores do Morro da Providência, e a gente não identificou propositalmente quem era de cada lugar. Mas o mais interessante é que as abordagens, depoimentos eram sempre, eram, às vezes, contraditórios e diametralmente opostos com pessoas que vinham do mesmo lugar. Então, essa colagem, ela não... Enfim, a gente queria mais do que nós mesmos colocarmos um discurso, a gente queria que isso fosse realmente uma colagem de diferentes visões e diferentes opiniões. Então, são aqueles textinhos que estão voando por ali. Havia também uma cronologia sobre a história da favela no Rio de Janeiro. Isso foram seis painéis de 5 por 16 metros na estação do R.O.R., que eu tenho urbano de Luxemburgo, em Paris, e isso ficou lá há alguns meses. Bom, aí eu queria mudar um pouco aqui de tema. Esse projeto é um projeto que foi muito importante. A Projet é uma pequena galeria no Centro Histórico do Rio de Janeiro, ali na Rua do Mercado, que é talvez um dos tecidos mais preservados da cidade, bastante homogêneo, bem estreitinho, enfim, um lugar que é realmente uma joia. E a gente foi convidado, isso foi em... Isso também é antes de a gente construir o escritório, isso foi em 2007, 2008, para fazer o projeto de transformação dessa edificação numa galeria de arte. O programa Galeria de Arte é um programa que me exerce um grande fascínio. Primeiro porque é um programa em que você reduz a arquitetura à sua essência maior, em termos de espaço. Você está ali lidando com espaço, com uma limpeza enorme desse espaço, para ele poder receber aquelas obras, interferir muito pouco naquelas obras. Então, você realmente tem que despir a arquitetura de excessos e produzir uma arquitetura que ela é muito neutra, mas que, de qualquer maneira, ela deve ter uma personalidade. Então, é ali localizada, a Praça XV está aqui embaixo, esse esplanadão, o Paço Imperial. E a ideia por trás desse... Esse móvel, a gente encontrou ele, na verdade, com um estado bastante bom nas fachadas, mas, por dentro, ele já havia sido completamente descaracterizado. Ele servia de restaurante da Bolsa de Valores, então, ele abria para o prédio de trás e uma série de estruturas em lajes horrorosas. E a ideia foi abrir uma clarabóia nele, para poder integrar esses andares e produzir um nível de iluminação que é parecido com o nível de iluminação que você tem da fachada frontal. A gente tem uma ruazinha estreitinha também, então, a escala do vazio da galeria e a escala do vazio da rua são duas escalas bastante próximas e que produzem níveis de luminosidade equivalentes. Isso garantiu que a galeria pudesse operar praticamente com luz natural. É muito raro ser ligado ao sistema de iluminação da galeria. Bom, uma sobradinha típica. E a reforma foi, basicamente, limpar essa estrutura e fazer algumas demolições pontuais nessas lajes. E um trabalho, enfim, extenso de tentar eliminar elementos, eliminar elementos, o ar-condicionado, sei lá pelo cantinho, da fresta, que descola a laje, enfim, fazendo com que isso pudesse ser o mais limpo possível. E eu acho que a grande qualidade do espaço da galeria é esse vazio, ele é um vazio que, por a gente ter recuado o andar anterior, ele cria uma vertigem muito grande. Eu tenho um certo fascínio por espaços vertiginosos. Eu acho muito interessante essa qualidade de verticalidade na arquitetura. e esse espaço produz isso, e acaba sendo um espaço que os artistas ficam instigados a ocupar. Tem uma particularidade, que é a Projet, ela é uma galeria internacional, e é muito difícil, muito caro, você importar obras de arte de artistas estrangeiros para o Brasil. Então, a estratégia deles é convidar os artistas e executar obras aqui mesmo. Então, você fica livre disso, desses impostos. Então, esses artistas sempre acabam voltando para esse lugar. Então, é um pouco mais ou menos isso aí. E aí, isso foi gerando alguns programas similares, esse é um projeto que não está completamente pronto, esse aqui ainda está um pouco antes da finalização das obras. É um projeto que é no Porto, essa região, essa é a Praça da Harmonia, à direita, ali no cantinho, à extrema direita, é o Moinho Fluminense, esse edifício com pátio é um batalhão da polícia militar, é uma área do Rio de Janeiro que é incrível, que muito pouca gente conhece ainda, com certeza é uma área que vai ser bem mais conhecida com a reforma do projeto do Porto, mas é uma joia esquecida na nossa cidade. Bom, é um edifício, era uma antiga edificação para microfilmagem, uma gráfica de microfilmagem, e foi transformada, que precisava ser transformada em uma empresa de arte e tecnologia Super Uber, que é uma empresa bastante inovadora, bem, enfim, bem legal. E aí, a estratégia de abordagem é muito próxima da estratégia da Projeti, é uma estratégia, na verdade, de tentar entender aquela edificação, o que aquela edificação tem de qualidade, muitas vezes o que está escondido por camadas e camadas de tempo, enfim, as reformas normalmente fazem muito mal às edificações, elas vão sendo adicionadas e encobertas, e vão perdendo as suas qualidades, e a estratégia dela foi um pouco como a da Projeti, foi de tirando, 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 e descobrindo e evidenciando a qualidade do edifício. De novo, a gente vai fazer ali atrás um... Tem isso aqui, a ponta? Não. Bom, de novo ali atrás, a gente vai criar um vazio, uma passarela que atravessa esse vazio e se lança ali no pátio posterior, que estava coberto, a gente abriu. Enfim, é um espaço inútil, mas que eu acho que é o que dá o interesse na arquitetura, e, enfim, cria riqueza e o fumódromo do espaço. Na fachada, a gente só mexeu nas janelas, estavam quebradas, então, foi realmente o mínimo, intervenção mínima. Então, as janelas tinham quebrado, não tinha conserto. Mas não está funcionando. Eu estava apontando errado. Bom, não consigo nem achar ele ali. Então, só modificar realmente o que precisava ser modificado. Esse espaço, a gente fez uma demolição e lançou essa passarela, que atravessa esse vazio de novo, essa ideia de produzir um sentimento divertido. Os guarda-corpos de madeira são as tesouras do telhado. Então, tudo foi sendo reaproveitado na medida do possível. Novos vãos abertos, enfim, criando novas possibilidades de exploração do espaço. Até o piso, a gente descobre o piso que existia debaixo do piso vinílico e traz o piso de volta. Então, é o taco original. É muito um descascar da edificação existente. Bom, e aí, enfim, a gente começou a se interessar muito com esse tipo de projeto, espaço para arte e educação. Eu acho que são espaços que, inclusive, eles devem parecer mais com oficinas do que palácios. Acho que eles precisam ter uma certa atmosfera de produção, permitir furar, martelar e transformar, etc. Isso é uma outra galeria. Esse é o edifício original. É um esqueleto no morro, no Rio de Janeiro, uma edificação incompleta e semi-abandonada. Enfim, a última laje nem foi batida. E a gente precisava instalar uma galeria e um escritório nesse lugar. Então, a gente conseguiu aproveitar, mais ou menos, aquela estrutura existente, fez alguns reforços, etc. Mas sempre querendo extrair o máximo daquela estrutura que a gente encontrava ali. Uma vez, eu vi uma palestra do Henrique Miralles, que me marcou muito quando eu era estudante, e ele dizia que para ele não havia nenhuma distinção entre o que é a topografia e o que é a arquitetura. Então, ele podia ler uma intervenção sobre um edifício existente, assim como ele entendia que a inserção de um projeto em uma paisagem natural na beira de um rio, que aquilo ali era massa edificada. E eu gostei muito dessa abordagem. Eu procuro também olhar a arquitetura através disso. Então, esses são alguns estudos desse andar superior. E é engraçado, que eu acho que por trabalhar na favela, por fazer esse projeto na favela, a gente, acho que o próprio cliente, ele se embute da ideia de arquitetura de processo, de arquitetura em permanência e transformação. Então, durante o processo, ele resolveu mudar. Então, ele pediu para ele, não, eu preciso de mais um andar, eu preciso mudar, eu quero mudar essa arquitetura, eu quero fazer diferente. E eu acho que, enfim, a própria abordagem que se relaciona com esses elementos, enfim, não é uma composição formal muito rígida, muito restritiva, isso permitiu que o projeto fosse sendo modificado aos poucos. e agora está quase pronto. Isso aí é a vista do escritório, naquele túbulo lá em cima do projeto. Bom, depois desse projeto, a gente foi chamado para participar de um projeto artístico que é chamado Travessias, e aí eu acho que esse projeto vai unir de uma maneira bastante legal essa ideia de trabalhar com a informalidade, de trabalhar com espaço para a arte. a potência de transformação que esses espaços podem ter. Isso é um galpão na beira da Avenida Brasil, na favela da Maré. É um galpão que é de propriedade do Observatório de Favelas. O Observatório de Favelas é uma organização muito importante na favela da Maré, coordenada pelo Jailson de Souza. e, enfim, eles desenvolveram um projeto com uma produtora carioca, de um evento de artes plásticas, dentro da favela da Maré, mas esse não é um evento de artes plásticas, enfim, solidária, digamos assim, mas ele é um evento de artes plásticas dos maiores artistas contemporâneos. Então, tiveram aí Raul Mourão, Ernesto Neto, Carlos Vergara, Vic Muniz, então, artistas de peso mesmo participaram disso. Ele entendia que as pessoas precisavam ser expostas a essa qualidade de produção, que aquilo tem um potencial transformador para a vida das pessoas. Então, isso era uma antiga fábrica de embalagens plásticas, de copinhos de papel do Shaika. Isso foi já o segundo ano, então, algumas pequenas transformações no primeiro ano, algumas outras transformações no segundo ano, a estante, etc. e tal. Então, um projeto que foi sendo realizado aos pouquinhos, mas é um projeto que tem muita ambição ao mesmo tempo. Isso é uma maquete que o Pedro Évora, meu sócio, desenvolveu da própria Maré, junto com os estudantes da UFRJ, e com alguns moradores da comunidade também, a ideia é que essa maquete vá se expandindo, ela possa crescer, e essa maquete seja uma base de especular possíveis intervenções. A primeira intervenção é o próprio galpão, que está aqui embaixo, no canto direito, e a ideia dessa torre observatória, que é tanto um elemento que é capaz de produzir uma nova mirada sobre a maré, a maré é muito horizontal, você é capaz de subir e ter um entendimento maior desse espaço, como ela passa a ser um elemento de localização, enfim, do próprio equipamento e da própria favela na cidade, passa a ser uma espécie de um minarete. A ideia é que esse minarete pudesse também ser utilizado em outros pontos da maré. e a gente começou, enfim, a desenvolver isso, a estudar, várias alternativas, esse é um projeto que a gente vai fazendo aos pouquinhos. Esse é o estágio atual de desenvolvimento dele, é o mesmo galpão, agora, enfim, a gente está em fase de captação de recursos na Petrobras. Então, mais ou menos assim que ele se encontra hoje. Bom, esse outro projeto, o Jogo da Serrinha, é um projeto também que começou há cerca de quatro anos, os projetos todos são muito lentos, porque são todos projetos que não têm verba, enfim, são... a gente tem que sempre se lutar pela viabilidade desse projeto, tem que correr atrás e convencer, mas são projetos que dão muito prazer. O Jogo da Serrinha é uma ONG, que está presente na Serrinha de maneira organizada e formalizada há cerca de dez anos, mas que há mais de 40 anos existe uma manila informal entre os próprios moradores, mestre da Arcilio do Jogo, aí vai tocar com Clara Nunes, etc. enfim, tem uma importância cultural muito grande, é uma das matrizes do samba, muito ligada ao Império Serrano, e a Dione, que é a coordenadora do Jogo da Serrinha, ela chegou para a gente e falou, olha, tem essa... outro galpão, outra gráfica, coincidentemente, a gente tem essa gráfica, e a gente quer, enfim, quer fazer um projeto para esse edifício. Não tem dinheiro, não tem nada, disse, não, vamos lá. Que é esse edifício aí. E a gente entende que o projeto é uma estratégia de convencimento, você não consegue convencer ninguém a realizar, a investir dinheiro em uma coisa como essa, se você não produzir um projeto, uma imagem, algo que, de alguma maneira, consiga materializar aquilo, materializar de alguma maneira que seja, que você consiga visualizar aquilo. E a estratégia desse projeto, que é um pouco o que a gente busca fazer sempre, é sempre criar um espaço circular, um espaço em que o próprio edifício crie comunicações internas entre os seus diferentes setores, e você cria uma dinâmica, é um pouco como o I mostrou, naquele andar intermediário, que tem uma mesinha, todo mundo circula por aquela escada, e você tem uma mesinha onde você vai encontrar as pessoas. Então, nesse caso, a gente faz uma demolição e cria essa praça no meio do edifício e passa a contornar essa praça com essa rampa. Então, você tem um espaço circular, e a escada serve ali como uma espécie de arquibancada para apresentações. Esse projeto agora, enfim, está sendo licitado para a construção. Então, essa é um pouco a cara dele e a cara dessa praça. Enfim, acho que vai ser um lugar bastante ativo para a comunidade. Bom, esse é um... Tá, vou voar. Eu estava achando que eu estava indo super rápido. Esse projeto que... Eu queria só mencionar ele, eu não vou poder mostrar imagens dele, mas isso é um... Agora, em maio desse ano, o Olo Bauman, que é o curador da Bienal de Shenzhen, convidou a gente a participar junto com um time de arquitetos de todo mundo, 12 arquitetos, da transformação dessa fábrica. Essa fábrica vai ser uma das sedes da Bienal de Shenzhen. Enfim, acho que o grande barato desse projeto foi justamente encontrar todas essas pessoas e poder desenvolver conjuntamente. assim, foram, sei lá, foram três dias ou quatro de workshop em que a gente começava juntos e todos contribuindo com as suas ideias, etc. Esse é o grupo, e depois a gente foi separado em alguns grupos e a gente, com mais dois arquitetos, trabalhou nesse espaço. Enfim, eu não tenho autorização para mostrar ele. Bom, para fechar, rapidinho, esse é o Golf, é o concurso que a gente venceu agora, é um salto de escala para a gente, a gente estava fazendo projetos bastante modestos, o Golf é um projeto, enfim, é o nosso grande desafio, é o projeto que a gente tem trabalhado com mais tempo, mais dedicação. A ideia foi produzir um eixo que se voltasse para o campo, ali na terceira imagem, e criar em volta, no momento que esse eixo encontra o campo, criar essa espécie de praça. Novamente, o tema da praça. Então, essa praça, a gente faz uma analogia com a varanda, as varandas são os espaços, por excelência dos clubes, são espaços onde as pessoas sentam juntas e vão beber depois de jogar o Golf, relaxar. Então, a gente queria que esse clube fosse essencialmente essa varanda. Ele foi todo distribuído em um sistema de pavilhões, esses pavilhões são pavilhões de estrutura metálica, leves, rápidos de montar, e, enfim, com pouco impacto no solo, uma obra limpa, uma obra seca, porque essa é uma região bastante delicada, do ponto de vista ambiental. E essa é mais ou menos uma mirada dessa praça. Existem alguns aspectos de sustentabilidade. Eu acho que, na verdade, em termos de sustentabilidade, é o dever de casa que muitas vezes a gente esquece de fazer, que é sombrear, edificação, ventilação cruzada, essas coisas que muitas vezes ficam deixadas de lado. E essa cobertura que abriga essa praça central, ela vai coletar a água da chuva para alimentar esse lago que está colocado aqui atrás. Bom, o tempo acabou. É isso. Muito obrigado. Bom, agradecer aqui ao Pedro pela apresentação, e vamos agora chamar os demais participantes. Eu vou pedir ao I que venha de novo aqui para o palco, por favor. E vou apresentar o Austin Fajardo, é presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e assessor especial do prefeito para assuntos urbanos. É responsável pela Operação Urbana Porto Maravilha. O Austin... E o nosso mediador é Raul Just Lores, correspondente da Folha de São Paulo, em Washington, e bolsista da Fundação Eisenhower Fellowships, em estúdios de urbanismo. Obrigado, Raul. E eu sei de lembrar, quem quiser fazer perguntas, é só encaminhar por escrito aqui as meninas de vermelho, que elas vão levar para o Raul. Por favor. Obrigado. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para os três, citando aí... A Lissa falou hoje de manhã, para quem perdeu a grande apresentação dela, que o arquiteto hoje precisa ser um grande comunicador, precisa ter conceitos e ideias muito fortes, e precisa aprender a construir consensos. De alguma maneira, o I acrescentou na apresentação dele que ele precisa, o trabalho de comunicar, e ele exige aí da equipe dele os três segundos aí de compreensão quase imediata na apresentação. Para o Pedro e para o Washington, eu queria perguntar, justamente nesse trabalho de comunicação, de convencimento, se eles veem progresso na conversa entre centros de pesquisa, arquitetos e governos no Brasil, e se eles poderiam indicar aonde esse papo, esse diálogo enterra. E, no caso do I, eu queria perguntar, como ele faz, qual é a sua estratégia em convencer políticos, governos, que não tenham o menor interesse em arquitetura. Eu vou dar uma luz aqui, eu vou começar por mim. Eu quero começar corrigindo uma profunda grosseria que eu cometi ontem, e queria começar, então, agradecendo, um agradecimento que eu não fiz ontem, agradecer o convite, a Marisa, o Tomás, a Pâmela, e, nesse agradecimento também, felicitar o evento, o Arquifuturo. Eu acho que o Arquifuturo representa um pouco uma necessidade que nós temos hoje no Rio e no país de projetar instituições. Eu acho que essa é uma necessidade urgente, a gente observa na nossa história como momentos de transformação da sociedade, como foi importante a criação de novas instituições, e eu acho que o projeto de novas estruturas institucionais é um projeto, é uma dimensão também do desenho relevante. Desde 2009, eu uso um chapéu único, queria que eu não tenha nenhum problema de dupla personalidade mais. Apesar de dentro da prefeitura ter realizado concepção de alguns projetos de arquitetura e também de intervenção urbana, mas eu entendo que, diante dos desafios que temos pela frente, no caso específico da cidade do Rio de Janeiro, acho que a gente tem uma necessidade urgente de inventar novas instituições que possam dar resposta às novas demandas e que possam acelerar, inclusive, processos dentro da própria estrutura pública, que é uma estrutura bastante lenta e com uma carga inercial muito grande, são corporações lentas, entretanto, são corporações com uma profunda capilaridade na sociedade, com a capacidade de realizar profundas transformações. Eu acho que... Eu sempre tive profunda admiração por essa dimensão do setor público, com a capacidade de impactar e de realizar transformações verdadeiras. E sempre entendi, na dimensão do desenho do objeto arquitetônico, profundas limitações nessa capacidade de apresentar uma resposta à sociedade. Então, o nosso trabalho no patrimônio é um trabalho que só é possível porque, no início dos anos 1980, houve uma profunda inteligência dentro desse setor público local, através de arquitetos, Augusto Ivan e seu grupo, que criaram o projeto do Corredor Cultural, que é um projeto de profunda qualidade como experiência urbanística, na medida que reconheceu a região do Centro Histórico do Rio de Janeiro e definiu parâmetros para a transformação dessa região, do ponto de vista da inserção de nova arquitetura nesse tecido histórico, do ponto de vista de qualidade do espaço público, inclusive do ponto de vista da paisagem gráfica, tratando, inclusive, de tipos gráficos que deveriam, que eram coerentes com esse centro histórico. Então, uma visão absolutamente holística, criada no início dos anos 1980 e que, no início do meu trabalho, do nosso trabalho no patrimônio, foi possível identificar esse DNA nessa estrutura pública e foi possível, então, acho que, essencialmente, o meu trabalho é renovar essa estrutura pública, fazendo com que esse próprio corpo técnico entenda e se sensibilize para essa dimensão altamente poderosa que é a transformação a partir da cidade existente. Isso pode parecer paradoxal, mas a cidade que existe é a cidade que concentra toda a nossa energia cultural. Achei sensacional a apresentação do I. eu acho exatamente por tocar num aspecto do valor cultural das cidades e do valor cultural das sociedades e que, de uma certa maneira, a gente tem essa capacidade, acho que essa é a beleza da humanidade, de impregnar a matéria de sentido e de valor cultural. E, essencialmente, esse tem sido o nosso trabalho no patrimônio. E, dentro desse nosso trabalho, e aí, então, tentando ser um pouco objetivo em relação à sua pergunta, mas também contando com a paciência de vocês para poder desdobrar um pouco mais, porque eu acho que a gente tem, a partir das duas apresentações, uma capacidade de discussão muito interessante aqui. Nós observamos, então, no início do trabalho da gestão, tinha um cenário de transformação da região do Porto. E, então, o meu trabalho no patrimônio, na verdade, foi fazer com que esse próprio corpo técnico de arquitetos, funcionários públicos pudessem despertar o seu potencial de transformação. Então, naquele momento, articulamos, fizemos um micro planejamento urbano que articulava a Praça Tiradentes e a região da Lapa a esse grande motor de desenvolvimento urbano que era o Porto. E ali, depois, se instala o Estúdio X e ele vem, de uma certa maneira, realizar esse planejamento de trazer uma nova energia para um local que estava degradado há cerca de 20 anos. Então, eu acho, Raul, o que me parece é que é muito importante que a gente possa estabelecer diálogos, como disse o Pedro, de bastante altruístas e de alto grau de valor simbólico e também de valor prático entre inteligências públicas, que sabemos que, infelizmente, no caso do nosso país, nós temos, infelizmente, essa tendência a menosprezar essas inteligências públicas e, em alguns momentos, até a diminuir a atuação desses órgãos de estruturas públicas, de modo que essas entidades, como forças de design, também possam criar um diálogo à altura, um diálogo de muita qualidade, com, inclusive, uma instituição vinda de uma universidade norte-americana de altíssima referência e de altíssima qualidade. Então, vejam, o que eu quero dizer é o seguinte, o diálogo que se estabelece com o Estúdio X se estabelece com o patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. E essa dimensão de diálogo entre duas instituições altamente díspares e, no nosso entendimento comum, altamente assimétricas em sua relevância, porque uma entendemos como o setor público, algo da prefeitura ou algo pequeno, e outra, na nossa tendência, é sempre de admirar o... da admiração do estrangeiro, como nós colocamos isso, muitas vezes, em diálogos de subserviência, e não é o caso. Nós temos um equilíbrio muito rico, e esse equilíbrio, esse diálogo rico, é que vem produzindo a transformação na Praça Tiradentes hoje. Eu acho que esse mesmo grau de qualidade entre diálogo de inteligência pública e fundações, o caso da Fundação Roberto Marinho, e com projetistas, aparece no caso do Museu de Arte do Rio. Também aparece no caso do MIS. Eu acho que o Arquifuturo também representa uma outra instância dessa equiparação de inteligências. Eu acho, Raul, e desculpe se estou falando isso de uma maneira um pouco panfletária, mas eu acho que isso é muito importante. Esse é o chapéu que eu resolvi usar em 2009, e eu faço essa defesa no meu cotidiano de uma maneira muito aguerrida e muito contundente. Esse é o meu lápis e esse é o meu papel. Eu entendo que esse é o modo que eu estou utilizando como projetista para tentar mudar a realidade e fazer um novo projeto. E, da mesma comparação aqui, absolutamente exagerada, mas isso é presente na nossa história, uma estrutura de patrimônio como o IFAM, por exemplo, que é criada na década de 30, é criada, como surge o IFAM? Surge com um anteprojeto, famoso anteprojeto de Mário de Andrade, ou seja, nós também, como arquitetos, como criadores do campo da cultura, nós temos essa capacidade de criar sistemas e instituições que não são materiais ou não são objetos arquitetônicos, mas que têm uma capacidade de transformar também a realidade, que eu acho que isso é a função da arquitetura. Isso trava onde? Isso trava, Raul, na hora que nós menosprezamos a inteligência pública, ou na medida que, como designers, entendemos que esse objeto é o aspecto mais significativo e ele surge de maneira autônoma na cidade ou no território. Isso é uma grande falácia. Nada surge de maneira autônoma na cidade ou no território. Tudo é consequência de uma profunda construção histórica arquicultural, onde a inteligência pública e o setor público têm também relevância. Então, essa, eu acho que fiquei muito interessado aqui pelas duas apresentações, e eu acho que, felizmente, nós vimos isso também um pouco ontem no High Line, e queria, mais uma vez, felicitar Marisa e Tomás por essa oportunidade. Eu acho que o arquifuturo é também um novo tipo de arquitetura que surge e espero que também longeva, como essas outras instituições. Alô? Bom, eu esqueci de citar, mas nós dividimos a galeria lá do Edifício Estúdio Chico, uma instituição que faz parte lá do departamento do Austin, que é o Centro Carioca de Design, com a qual nós fazemos algumas atividades em comum. Enfim, uma das grandes dificuldades que eu acredito que existam nos processos de transformação e de cooperação são as descontinuidades. Enfim, eu estou colocando, a sua pergunta é mais focada nos centros de pesquisa, mas acho que as descontinuidades vão afetar tudo, que são as famosas descontinuidades entre os diferentes mandatos políticos. Acho que isso é realmente um dos grandes entraves que nós temos como sociedade, e eu acho que a saída para esse entrave é fortalecer os nossos órgãos de planejamento. Quantos mais fortes foram os nossos órgãos de planejamento, não é só na área de arquitetura e urbanismo, não, quanto mais fortes foram os planos em todas as áreas, os planos urbanísticos, os planos de gestão, os mandatos das pessoas responsáveis por essas instituições, que elas não precisam ser trocadas a cada novo governador, a cada novo prefeito eleito, quanto mais estáveis essas instituições forem, melhor vai ser a nossa democracia, mas melhor também vai ser, enfim, a nossa capacidade de produzir transformação. Eu, sendo muito específico, o Estúdio X foi muito bem acolhido pela Prefeitura da cidade, desde o primeiro momento em que a ideia foi apresentada, em 2009, imediatamente a Prefeitura entendeu que era uma grande oportunidade ter uma instituição como essa, num momento de transformação da cidade, para poder, enfim, produzir debate, injetar informação, então eu acho que isso foi bastante positivo. Mas eu queria tocar em uma outra coisa, que é o seguinte, são as manifestações. Eu acho que as manifestações, elas acontecem essencialmente por uma pauta urbana. Eu não acho que as manifestações sejam por causa de Brasília, por causa do desvio, por causa do mensalão, etc. Eu tenho a mais forte convicção de que as manifestações se dão por uma incapacidade das nossas cidades de nos atenderem enquanto seus habitantes. A gente tem uma melhoria geral das nossas condições econômicas, mas as cidades, elas não conseguiram acompanhar por isso, em alguns casos, elas, inclusive, se tornaram mais precárias. Então, por que eu estou falando isso? Enfim. Mas eu acho que isso está relacionado com as instituições e com a capacidade de ter instrumentos de planejamento, etc. Eu acho que isso é uma pergunta muito ótima. Eu acho que uma coisa que é fundamental, que nós começamos a acreditar em, é o fato de que design é uma necessidade, que não é uma opção. que design não é uma luxúria de uma classe de bourgeois que pode tentar nos entender. Não é uma coisa sobre decoração. Fundamentalmente, para nós, design e planejamento é sobre problema-solving. E se é sobre problema-solving, há muitos problemas no mundo. É quase como uma simples, clichê equação. E então, dentro dos Estados Unidos, e provavelmente na parte do mundo, quando a crise econômica começou, uma coisa que me lembrou, foi que muitos meus amigos europeus já estavam equipados para lidar com outro nível de serviço que não envolviam construção físicas. Os americanos, em sua cabeça, era sobre briga e motores, sobre arquitetura, design e sobre desigência, era sobre tocar coisas físicas, a realidade. E nos levou um tempo para nos acompanhar, eu acho que, nossos mais sofisticados irmãos e irmãs em outras partes do mundo, onde nós estamos realmente usados em compreender a complexidade dos escenarios de planejamento, problemas sociais, problemas econômicos, e com nossos colegas e com nossos colegas, e com nossos colegas, para ser o conductor para oferecer propostos e resoluções. E, finalmente, em final, por isso, você realmente oferece um real, verdadeiro serviço para as pessoas e as governador. E isso, eu acho, deve ser estabelecido como uma grande, grande ideia. E, para você, a sua pergunta, é a questão de entender o desejo, o desejo de poder, o desejo de economia, ou o desejo de eficiência. Eficiência também pode ser chamada de confort. E cada um dos tem uma metadeira se você fala de uma família, ou de um político, ou de um bírocrat. E, quando nós entendemos isso através de uma muito imersiva relação com essa grupo, não como um médico e um paciente, mas apenas um parceiro e um amigo, então nós podemos começar a localizar esses específicos catalyticos que, se eu apenas pressa sobre isso, é como acupuntura. Se eu apenas pressa sobre isso, grandes partes da cidade ou grandes partes da questão podem ser resolvido. E eu acho que é o primeiro passo, e, em um mais tradicional, é o trabalho. mas, em outra forma, é realmente entender a cultural zeitgeist das pessoas e da comunidade. Você sabe, temos essa joke, essa palavra, paralisa através do análise, onde você analiza isso muito, você não faz nada. E você tem que ser o primeiro para parar quando o trabalho e quando você tem que ir para ir para o sangue do culto ou do país. E eu acho que é tier um. tier 2 é tentar encontrar um muito legal e modesto projeto para fazer. Pode ser uma pequena clínica, pode ser uma pequena parque, algo modesto que, em que pequena capaça, como um pequeno, um, 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 So, in many ways, I think half of what we do are very kind of old-fashioned in the sense that I've seen architects maybe from the 50s and 60s do some of these techniques. And maybe there was a cynicism from the 60s and 70s that kind of stopped it. And I think some of these issues are slowly coming back, but much more now in a comprehensive team effort where I'm not the main person. And number two is through a much more advanced form of presentation. And later on, some other time, I'll maybe get into that, but we're now looking at parametric urbanism so that the planning department can put in all these different scenarios they want. Oh, I want scenario one to be 100% money-making, developer-friendly, super high density. On this one, I want completely green, off the grid. What are the parameters? What are the quick scenarios? And the quicker, like gentlemen like Washington would have these options, the quicker you could engage with the citizens and the people, and then it's just another level of communication. Pergunta para o Pedro, aproveitando a discussão do E sobre como os arquitetos, os centros de pesquisa estão oferecendo subsídios ao governo, quase trazendo informação moderna para os governos. Queria te fazer uma pergunta, aliás, e, inclusive, você poderia acariocar a resposta. Vou fazer uma pergunta bem paulistana. Os dois prédios de uso misto, aí mais adorados pelos arquitetos lá de São Paulo, o Copan, do Niemeyer, e o Conjunto Nacional, do Davila e Beskinde, os arquitetos de hoje em dia gostam de usá-los como exemplos que hoje, com a legislação paulistana, seria impossível construí-los. Desde o número de vagas de garagem, a legislação paulistana obriga você a fazer milhares de vagas de garagem e estimular o trânsito, até uma questão de recuos, de construção, da ocupação do terreno. Ou seja, de alguma maneira, o governo está tolhendo o que Niemeyer e Beskinde tiveram a sorte de fazer nos anos 50. Aqui no Rio, você aí usando seus dois chapéus, como pesquisador e como arquiteto, que debate você acha que você, ou seja, se tivesse esse poder, precisaria mudar já, ou no Código de Obras, ou no zoneamento do Rio? Onde você vê aí os maiores obstáculos? Bom, acho que você devia perguntar para o Austin também, porque o Austin deve ter um monte de coisa que ele quer fazer e ele não consegue fazer, porque é difícil convencer os outros. Mas a gente teve lá no Estúdio X, na quinta-feira, uma palestra do diretor do curso de Real Estate, Desenvolvimento Imobiliário da Columbia, o Vichon Chakrabarty, Chakrabarty. E é interessante, porque ele estava advogando que a solução da crise americana, da crise da economia americana, estaria justamente nas próprias cidades. Enfim, como você transformar essas cidades, tornar essas cidades mais densas, mudar o modelo de esparramento urbano por um modelo de densificação. Para responder isso, e porque, eu acho que agora isso está até voltando um pouco, mas porque durante muito tempo o edifício Copan e a Galeria Nacional não puderam ser mais executados, é por conta de uma visão de cidade que privilegiou uma abordagem funcionalista do território. Então, essa ideia dos edifícios híbridos em que diversas atividades ocorrem simultaneamente, ela foi combatida e combatida através de políticas públicas durante muito tempo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, só nos anos 90 foi revertida uma lei que proibia a habitação na área central do Rio de Janeiro. Vilas foram proibidas. Agora, especificamente, a lei que eu mudaria, eu acho que tem uma lei que é de um absurdo, que parece uma comédia, que é o seguinte. Você hoje tem, na legislação, a obrigação de um número mínimo de vagas de automóveis. A palavra mínimo deveria ser substituída por máximo. Eu acho que só esse entendimento... Eu só gostaria de simplesmente mudar o mínimo por máximo. Acho que já seria uma mudança fantástica na legislação urbanística. Bem, eu vou aproveitar, então, vou aqui vender alguns peixes. Eu não sei se dá para traduzir isso, mas eu acho que... Eu acho que esse é um ponto, a possibilidade de usos mistos. Eu acho que a gente tem uma necessidade urgente também de produzir ambientes construídos com diferentes camadas sociais, idealmente até no mesmo edifício. Acho que a gente precisa avançar urgente nessa discussão, de modo que uma mesma edificação possa ter diferentes estratos sociais. Isso é possível. A gente tem exemplos, nós temos instrumentos jurídicos para fazer isso. Eu acho que é um debate que precisa se intensificar. Concordo plenamente. Eu acho que algumas áreas deveriam ser, de fato, proibido o carro. Eu acho que com relação... Aí eu vou trazer um pouco a discussão para termos de centro histórico, no nosso caso, aqui do Rio de Janeiro. É um grande desafio da cidade aumentar o adensamento da região central e ter mais população vivendo nesses espaços. E, por paradoxal que seja, a própria legislação de patrimônio, que não é por um acaso, esse aqui que vos fala está encarregado desse setor, ela define parâmetros de altura para a região do centro de uma maneira homogênea. E eu acredito que, e nós produzimos esse trabalho técnico, e pontualmente algumas áreas, eu acho que era importante conceder mais altura, isso não traria nenhum problema em termos de patrimônio, da paisagem, com a obrigação de uso habitacional. Então, essa é uma lei que eu gostaria, se pudesse fazer uma lei, eu faria essa lei permitindo que a gente pudesse ter adensamentos potuais de uso habitacional no nosso centro histórico. Acho que a cidade se beneficiaria muito disso. A UI, ele, na sua apresentação, você mostrou lá os círculos do departamento de transporte, departamento de habitação, se unindo, parece algo orgânico, etc., mas nós sofremos do mesmo no Brasil, aí os vários braços da administração pública não se conversam, e até, bem recentemente, governos estaduais, municipais e federais atiravam para lados diferentes. E se podia explicar alguma estratégia aí, seja do Morphosis ou do Instituto Now, em promover esse diálogo aí de fora. Eu acho que uma coisa que vimos recentemente foi essa questão da cultura que surgiu. E há um grande desejo por as agências governadoras, entre o nível federal ou do nível local, para empoderar muito mais de uma mistura de consistência entre, vamos dizer, high-end, middle-end, low-end residências. E na América, isso começou com a casa de artes de casa. E o problema com a palavra artes é que é muito divisível. Você divida as pessoas quando você se torna artist, porque as pessoas conjuntam coisas. Então, tudo que você tem que fazer é substituir a palavra artes com a cultura. E aí, uma vez que você se torna a cultura, então, é o próximo passo para a questão da identidade. E o que eu comecei a perceber, um, e eu não sei se é aplicável para Rio ou para o Brasil, mas o que eu percebi na América e na Ásia foi essa ideia simultânea de entender que todas as agências governadoras encontram um pedaço de cilindade em termos de apenas falar sobre eficiência e performance, e eles precisam de, basicamente, localizar um ângulo. Eles precisam de localizar um ângulo para eles comunicar, e para dar back, ou para pagar, ou para identificar um certo tipo de sector, ou para brand-se, um grande desenvolvimento plan. E, mesmo se fosse algo tão banal como um exercício que eu acho que a maioria das pessoas na sala pode ser muito cínicos sobre, isso é o primeiro passo em termos de colocar a mão dentro e pegar o coração daquele beijo, e tentar agora tomar uma longa jornada com a agência ou com o desenvolvedor, e fazer cultura e identidade em um valor econômico. com o valor econômico. Uma vez que você colocou a identidade com o valor econômico, você vai surpreso como abençoe as portas com todos esses grupos que, eu acho, para a maioria das pessoas, como arcteiras e planetas, nós achamos que são que é muito fácil. Porque na Asia, e eu não quero dizer China, Japan, Korea, há um desejo para todos ser diferentes porque a cultura força todos a ser um grupo. Então, todos todos têm um diferente iPhone cover porque todos estão tentando diferenciar e você basicamente explica isso como um política para colocar o papel dentro do grupo. In the United States, a role da cultura tem agora que foi a role de, que foi historic preservation, mas agora historic preservation mudou a word para cultural conservação. Historic preservation era sobre physical hardware, como o actual building que você toucha. Agora, uma vez que se tornou cultural conservação, abençoe um grupo de problemas que estão agora intangible, intangible accesses, behavior patterns, community lineage, heritage, legacy, all these words. And these words become very useful for politicians and for groups to package. And once you allow them to use these words to package or to strategize, then it's easy for you as the arquitectural planner to come in and kind of steer them toward this direction. So I know it's not like a black and wine answer, but what I see now that I didn't see maybe 10 years ago or 15 years ago is where design has come become a necessity because the role of cultural identity has become now at the top of the tier with the sustainable agenda. And it's this convergence of three or four axial issues that just never existed many years ago. And I think it's out of just kind of survival and necessity. Pedro falou na apresentação dele sobre um preconceito que ainda existe com a em relação a beleza à estética às vezes na arquitetura. Eu queria lembrar que tanto Madrid quanto Barcelona têm prêmios de arquitetura promovidos pelo governo à construção privada, ou seja, o melhor edifício residencial, o melhor edifício comercial, e normalmente o prêmio é que a administração pública contrata esse escritório que foi premiado, que fez a melhor obra privada, para fazer uma obra pública, seja uma escola, uma clínica, um hospital. Queria perguntar para o I, como funciona no caso americano, esses prêmios de excelência no design, se eles estão aumentando, se os governos estão dando mais importância também, ou seja, além da sustentabilidade para a arquitetura em si. do que? do que? O primeiro métrica foi sustentabilidade, e foi uma maneira cobert de tentar de medir some medicine into the child by putting some nice sugar on it but at the end some means of delivery had to be recognized but also it was simple it was simply you had a whole group of like-minded much younger generation stakeholders and government officials that simply believed truly as a philosophy that government has to now lead that government cannot be back the government is the face of the people it is constructed by the people in this democratic narrative that has defined America and we came upon this perfect union of opportunities because at the GSA it was led by this gentleman who came out from the Cooper Union very progressive architectural school and he actually went over into the Navy to take care of all the Navy architecture which is I mean there's no design is pure function but he went in to kind of understand the operation of a government and once he knew the operation of the government then he stepped out and realized that okay I know what it takes for government to function you know the pragmatics to bureaucracy the heavy machine we all know it to be but also realized that if I basically put this new performative agenda of design on top of it it's going to be a win-win scenario and it's been fantastic and this person is now retired and the new person that came in named Casey Jones has taken the same torch and like I told you has now gone over to the embassy design construction so now in the United States the old embassy designers used to be these big companies like SOM these big big American kind of companies like the Ford and Chevy's of design and now they're no longer there and the the request has gone out to like you know Liz Diller Diller Scofidio Morphosis Zahadid all these names that you will never she associate with a with a United States Embassy and as part of that diplomatic mission right but then if you understand as a diplomatic mission it becomes very subversive right because it is now the agenda of the of the American government to put this friendly face on a much larger global stage so I'm I'm very aware of that scenario you know in in my college I was almost going to major also in International Studies and I'm acutely aware of the desires of all the different stakeholders and as long as you kind of understand what the other person wants their desires it's actually easy to find a consensus to actually approach and do a project especially if it's more in the political in the political sphere I have a question here from the public to Washington what you do as an assessor special of urban issues of the prefect what is your position? This is an interesting question that sometimes I also want to understand this is a title recente that the president that the president put in this position in the last month of May and the response I think it's interesting it's a little bit of a signal of challenges that not that the city has but challenges of structures administrative and political structures The patrimony, so, there is an interesting situation to imagine an assessor special of urban issues, also responsible for the sector of cultural patrimony. The patrimony, as well as the area of the environment, are structures administrative public with the capacity of looking for the territory of a manner holistically. paradoxically, I think a structure of urban planning urban planning has lost a little bit this capacity, a little bit of this aspect of the history of the country, the history of the city. I think that this capacity of looking for the environment built in all its facets, is present today in the estruturas administrativas públicas, curiosamente, dentro da área de patrimônio, e também dentro da área de meio ambiente. Entretanto, na área de patrimônio, acho que tem essa capacidade de olhar além também do ambiente edificado e materializado. Acho que isso, como eu disse aqui antes, é um pouco o trabalho, acho que altamente inovador do patrimônio na esfera da cidade do Rio de Janeiro, que olhava um território e também olhava a população daquele território. Eu estou vendo aqui na plateia o Paulo Vidal, também dar um tchau para ele, também agradecer ao Paulo, pudemos trabalhar juntos no patrimônio, e eu pude aprender muito com o Paulo, em termos de campos específicos, teórios do patrimônio, e conseguimos, acho que, acelerar bastante esses valores, de olhar a cidade em todas as suas dimensões, inclusive do ponto de vista econômico e cultural. Então, hoje, no patrimônio da cidade do Rio, estamos falando, inclusive, de negócios tradicionais, de como proteger atividades econômicas que ganham relevo cultural e, consequentemente, são estratégicas para a identidade da cidade. Então, acho que essa atuação, bastante, se metendo em diversas áreas da prefeitura, de uma certa maneira, levou a esse título. Eu estava até explicando isso aqui para o I, ele me perguntou exatamente isso, e eu falei assim, olha, eu não sou responsável pela área de patrimônio, tampouco sou responsável diretamente por projetos, mas o prefeito, de uma certa maneira, tem solicitado, acho que também não é especificamente a minha pessoa, mas é esse tipo de visão que está representada no patrimônio, com a capacidade de olhar intervenções que acontecem na cidade, VLT no centro, BRT, transformações urbanísticas e conseguir fazer pontos. E aí, voltando para perguntas sobre lei, acho que essa questão de só, dava para fazer um seminário só sobre leis que você gostaria de fazer. Eu acho que isso traz uma outra, pulando aqui para a sua pergunta anterior, eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse, cada vez mais, nas cidades brasileiras, atuar a partir dos territórios e menos a partir dos setores da própria administração pública. Ou seja, definir territórios e dentro desses territórios fazer com que todos esses setores da administração pública possam apresentar respostas e olhar para novos cenários de solução. Então, é um título dentro da estrutura da administração formalmente, é um título um pouco confuso, mas, entretanto, é um título altamente provocador, porque permite uma capacidade, e eu tenho procurado, na verdade, fazer, atuar desse modo, permite promover reunião de pessoas. Então, eu tenho utilizado esse título desse modo, a minha estratégia de utilizar esse título é desse modo. Como reunir setores da prefeitura, como reunir técnicos de diferentes áreas e conseguir criar consensos ou criar inovação para um território ou para questões pontuais que se apresentam. Então, eu tenho procurado funcionar dessa maneira. Perfeito. Aproveitando que vários dos arquitetos falaram sobre concisão e do arquiteto como comunicador, essas perguntas estão ficando cada vez mais longas, então vou precisar resumir, mas tem algumas que são literalmente 12 perguntas em uma folhinha. Uma aqui para o I, pergunta como é o processo de identificação de potenciais culturais de outras civilizações? Qual o nível de sensibilidade? Quais são os detalhes, macroelementos, singularidades, aspectos da cultura que você considera análise do seu trabalho? Você não vem da nós, é vem da você. Isso é algo que é fundamentalmente, só frustrante e dificuldade, quando eu vejo muita muita instituição de investigación ou para os governadores. Quando vamos para uma cidade, o primeiro que fazemos é que nós estamos vindo com a completa tabula rasa. Nós não temos ideia de o que você é sobre. Nós não temos ideia. Então, o primeiro que fazemos é que localiza colaboradores e parceiros do governo até o líder da comunidade, do professor em escola até o ministro. E é a única forma que podemos começar a entender em uma verdadeira e honesta maneira. E eu acho que alguém que não faz isso vem muito artificial, é racista, é estereotipo, é realmente muito desgustado. Então, é como nós nos locamos a cultura. Part 2 é que, para nós, eu sempre me lembro de Henrique Morales, que era um professor que disse, se você me dê um papel que eu não posso desenhar a primeira linha. Eu não sei o que fazer, porque não tem função, não tem memória, não tem nada. Me dê um problema, e então eu posso começar esse bonito processo de design. Então, para Morales, e eu fui desgustado quando eu era um jovem, design é não como design algo legal. Design é realmente problem-solving. E como você problem-solve pode ser interpretado por sua personalidade ou por diferentes metodologias. Mas, fundamentalmente, estamos aqui para resolver um problema, e para resolver um problema. E se você entender, então, para nós, o primeiro é, ok, eu entendi a cultura ramificação, e eu vou passar por um e que seja e procurar para oportunidades e que possam ser medicamentos que temos que que tem ou que o comunismo tem que um tipo de uma filosofia E se há uma filosofia médica, como um homem asiático, para nós, a medicina ou a recuperação sempre vem do mesmo ambiente. Não vem do outro ambiente. É sempre vem do mesmo ambiente, do mesmo terra, do mesmo sangue. E eu acredito fundamentalmente nisso. Então, se há algum problema dentro Rio, e eu tenho certeza que você está enfrentando muito, talvez naíva, talvez, mas eu gostaria de pensar que há um nível incrível de alas que você pode usar para aplicar para você mesmo. E eu acho que a primeira coisa que você devem tentar não fazer, e eu digo isso em todos os países, é tentar não comparar muito. Comparar para entender onde você está, mas não comparar para sempre o que funciona para o país X e aplicar para você. E isso é um primeiro passo universal no que eu faço. Por exemplo, em L.A., vou te dar dois exemplos rápidos. Em Los Angeles, nós colocamos um sistema radical de subways, mas L.A. é um país de carro, e não é um país de carro, e não é um país de carro. Então, você vai para um tremendo, e você é a única pessoa em um tremendo durante o tempo de rush. Mas, ao mesmo tempo, nós temos todas essas escolas, essas escolas públicas para crianças, e não há mais dinheiro para as escolas, para as escolas, e eles precisam compartilhar, e eles precisam compartilhar esses escolas, esses futebols, porque não tem uma escola suficiente. E então, nós entramos e disse o governo, por que nós não começamos a desenvolver, a colocar essas escolas no subways, porque isso estava chegando ao mesmo tempo, o governo estava fazendo essas escolas, e não era de escolas, e não era de escolas. Então, isso faz sentido. A subways became a linear campus para todos os escolas. Então, os filhos eram de escolas para as escolas, e eles eram capazes de usar cada escolas como um tipo de programação de funcionamento, e isso trouxe dois problemas que a cidade estava enfrentando, e eles usavam as uma resposta. Então, isso é um exemplo. E eu vou te dar outro exemplo. Na Coreia, nós estamos enfrentando essa crise com esse grande, grande, grande grande chamado China. China está emergindo, é muito grande, não sabemos o que fazer, somos um país pequeno. Então, nós percebemos que apenas duas coisas que podemos fazer. Inovação, tecnológica e eficiência de vida. Essa é a única coisa que nós temos, e é a mesma filosofia com Singapura. Então, o que o governo tentou fazer, e o que nós percebemos foi que, porque da tecnologia de smartphone, na Coreia, você tem public Wi-Fi, 1 gigabit por segundo, de public Wi-Fi. Você pode streamar HD video underground no subterrâneo. Isso permite você fazer face-to-face videoconferência na HD level, como um iPad. Isso significa que nós não precisamos construir construções físicas e infraestrutura para um tipo de serviço. Então, ironically, a smartphone tecnologia nos permitiu ter mais públicas, porque nós estávamos abrindo mais terra. E então, todos queriam ter uma reunião dentro de uma espécie pública, onde a reunião era tão grande como o parque. Então, tecnologia de alta tecnologia, telecomunicação de tecnologia, equalizou essa ideia tradicional de um parque público mais público. E então, nós conseguimos trazer duas questões juntos e apresentar um novo hybrid. É o que o Humberto Eco dizia sobre a definição de uma thesis. Você traz dois questões juntos que ninguém pensou sobre, essa é a thesis. E é isso que nós tentamos fazer. Pergunta para o Pedro. De onde vem esse preconceito contra estética e beleza na arquitetura, se ele é mais forte nas faculdades de arquitetura? Bom, eu não quis mencionar isso de uma maneira generalizada e aplicável a todos os casos. Eu estava falando de uma coisa muito específica e que também não é algo que seja compartilhado por todos. Mas, muitas vezes, a gente... Muitas vezes, se entende de que um determinado problema de uma determinada ausência de requisitos que a gente julgue mais importantes, como saúde, educação, etc., devem ser prioritários em relação a aspectos de beleza e aspectos de design. Vou até botar como design de uma maneira mais ampla. Acho que fica melhor colocado. Enfim, isso acho que é um certo vício, uma certa culpa das pessoas em admitir essas falhas e não conseguir compartilhar, digamos, valores menos tangíveis, menos mensuráveis, como o design, como a beleza no lugar de índices de educação, índices de saúde. Acho que essas coisas realmente têm que participar de uma maneira conjunta e de uma maneira absolutamente integrada. Acho que é um pouco isso que eu queria dizer. Talvez não tenha ficado muito claro. Vamos na reta final, já vou tentar acelerar aqui as perguntas. Para o Pedro também, sobre separação entre planejamento urbano e design urbano, foi prejudicial para a arquitetura. Se a especulação imobiliária é crescente busca por lucros, tem um papel atuante neste acontecimento e até que ponto desvaloriza a profissão? Para mim, eu queria perguntar, porque foi o Icky que mencionou essa separação entre design e planejamento. Acho que, no nosso caso, não existe essa separação de uma maneira tão efetiva assim. A nossa escola de arquitetura forma o indivíduo como arquiteto e urbanista. Por mais que possamos criticar essa formação, de todas as falhas que ela tenha, essa ainda é uma visão, que é uma visão dominante na academia brasileira, dessas duas disciplinas acontecendo de maneira integrada. Evidentemente, enfim, a gente tem, é fato, a gente tem um mercado imobiliário muito voraz no Brasil. É um mercado imobiliário que precisa ser, de certa maneira, regulado. Mas que também, eu tenho ouvido algumas pessoas falando isso, que as novas gerações, muitas vezes das companhias tradicionais de mercado imobiliário, as próprias famílias vão, os antigos presidentes estão aposentando, as novas gerações já vêm com uma cabeça um pouco mais fresca e um pouco mais aberta, a, enfim, a olhar para a cidade, a conseguir extrair qualidade, enfim, do entendimento do contexto, que podem, inclusive, beneficiar o seu empreendimento, beneficiar economicamente o seu empreendimento. Acho que o I tocou anteriormente nos aspectos do que é evil, essa visão que a gente costuma ter. E eu acho que eu posso até associar isso com até a própria, às vezes, certo preconceito com o design. É o mesmo preconceito que a gente tem com a economia, com o desenvolvedor imobiliário. Acho que cabe a nós, arquitetos, também entendermos que não existe arquitetura sem mercado imobiliário. A profissão de arquiteto sem o mercado imobiliário, ela é uma profissão inexistente. Então, a gente tem que saber dialogar com o mercado imobiliário, saber criar argumentos para o mercado imobiliário, enfim, para convencer o mercado imobiliário de determinadas qualidades que também vão se beneficiar. É fácil? Não, não é fácil. É difícil? Não é difícil. Eu consegui fazer isso? Não, eu não consegui fazer isso. Mas é algo que a gente tem que estar batalhando permanentemente. Posso entrar aí? Eu sei que você está agoniado ali, olhando para o reladinho. Eu tenho duas para você em cinco minutos. Mas eu acho que a gente precisa aqui fazer um aponte também para a discussão sobre a produção da arquitetura propriamente dita e da qualidade dessa arquitetura. Eu acho que a gente tem um desafio que, de certa maneira, é global, que é olhando para as cidades pós-industriais e para essa autonomia ou essa desterritorialização do dinheiro e do capital. Então, esses recursos financeiros hoje podem circular e eles, no mundo, de uma maneira bastante livre, e eles têm hoje, na dimensão do mercado imobiliário, uma boa maneira para se alojar e para produzir renda e receita. Eu acho que concordo absolutamente com o Pedro. A gente tem essa felicidade de, do ponto de vista profissional, ainda o arquiteto ser ainda na formação, por princípio, urbanista. Eu acho que a gente precisa trabalhar cada vez mais, tanto do ponto de vista profissional, quanto também do ponto de vista do setor público, para que essa reunião aconteça de fato. De modo que a gente também precisa, e concordo com o Pedro, a gente precisa entender essa economia como economia que faz as coisas acontecerem. Eu acho que a gente viu aqui, repetindo de novo o caso do High Line, você vê ali uma transformação, porque tem por trás uma lógica de viabilidade, de realidade. E como é que a gente também dá desenho a esse potencial econômico? Eu acho que, entretanto, isso não é garantia da qualidade da arquitetura. Acho que também a gente precisa entender a arquitetura como manifestação cultural, como a realização da cultura, e, no caso específico, aí sim, do setor público, eu acho que tem uma questão fundamental, no caso das obras públicas, que é a questão da lei de licitação, que é uma discussão que hoje está aí permeando, que é, acho que a gente precisa, de fato, criar essa obrigação, de novo, falando de uma lei que a gente poderia criar, que é a obrigação de que toda obra pública seja realizada com um projeto executivo, que eu acho que é uma garantia de que essa dimensão intelectual ganhe materialidade. Eu acho que sem isso, ou seja, como é que funciona hoje? Apesar de, pela lei, isso poder acontecer, mas o impacto em termos de gestão pública acaba forçando com que ninguém realize dessa maneira. Então, você contrata a obra pública com um projeto básico, e os projetos executivos são realizados pelo... quem vai realizar a obra e que tem autonomia para contratar o projetista do projeto executivo. Ou seja, essa separação entre concepção arquitetônica e desenhos executivos, eu acho que tem impactado, de uma maneira sistêmica, o país. Não é à toa que a gente vê pela imprensa problemas de má execução de obra pública, a gente vê marquise de hospital que cai antes da inauguração do hospital, a gente vê problemas aqui no Rio mesmo, e vou citar exemplo, por exemplo, do próprio BRT, trecho da pista com problema. Ou seja, eu acho que esse é um ponto que é bastante, falando de design desse setor, eu acho que esse é um ponto importante e que tem impacto sistêmico, em termos de política, em termos de qualidade de arquitetura, em termos de retorno à sociedade de bens construídos de maior qualidade. Então, há... ou seja, temos... você deve estar furioso comigo, porque realmente concisão não é meu forte, mas a gente tem, de fato, grandes oportunidades nesse cenário de cidades pós-industriais e dessa vitalidade dessa economia. Entretanto, acho que a gente tem que olhar para as nossas condições locais e apertar alguns botões. E um botão importante, eu acho que é da lei de licitação, que traz resultado com qualidade de obra pública e que acaba influenciando o setor privado, de uma certa maneira. Ok. As duas últimas perguntas são para você. Eu vou tentar a resposta mais concisa da história da concisão. Uma é sobre... o senhor falou das vantagens do aumento do uso residencial no centro da cidade, da importância da cultura e da preservação. Mas de que cultura e que população estamos falando? Porque vemos tanta população sendo removida nas áreas de grandes transformações como no centro. E, por último, seria... Como você aproveitaria a oportunidade de termos aqui o Estúdio X e o Instituto Nau, como poderia ajudar na gestão do Rio? Vamos lá. Remoção. A prefeitura fez um trabalho, se valendo de bastantes estudos técnicos, mapeando áreas de risco em favela. E somente nessas áreas, ou seja, a população em área de risco... Então, primeiro, a prefeitura se utilizou de um levantamento técnico para identificar essas áreas com muita precisão. E depois, conjuntamente também com isso, a prefeitura utilizando tecnologia através dos centros de operações, de modo a identificar esses locais, mapear esses locais e lá instalar alarmes, contextualizando aqui um pouco para o I, a questão das nossas chuvas tropicais e dos deslizamentos de terra e da própria formação da cidade com muitos desbarrancamentos. Então, nessas áreas, a prefeitura tomou, sim, a decisão de não ter mais nenhuma população morando em contexto de risco. E nessas áreas têm acontecido, sim, ações de... Remoção é uma palavra que embute o valor dela, mas têm acontecido ações de reassentamento dessa população. No caso da região central, no caso específico da região do Porto, tem aí algumas leituras que são, não são muito, eu acho que são mal entendidas. É uma região de menor densidade da cidade e se fala muito de gentrificação. Gentrificação nós ouvimos aqui em todos esses dias. A gentrificação, sim, ela acontece nesse ciclo de valorização e de revitalização de uma área. Como é que você combate a gentrificação? Você combate a gentrificação essencialmente com duas estratégias. Um aumento de produção habitacional e também estratégias de... Junto a essa sociedade local, que ela possa acompanhar a onda da revitalização. Como? Podendo desenvolver novos negócios e também se qualificando para esse ambiente de nova vitalidade econômica. Então, no caso do Porto, já existia esse trabalho. Então, já existe um trabalho, no caso da região do Porto Maravilha, de qualificação e também de estímulo à produção, a empreendedorismo. De modo que essa população, que é uma população diminuta, de 28 mil habitantes em 5 milhões de metros quadrados. De modo que essa população, na medida que o local comece a receber novos investimentos e novas iniciativas, que essa população possa aproveitar esse momento. E, recentemente, veio a última, que eu acho que era uma dimensão importante, estratégica, que é a recente também, falando de leis que mudam, a recente, o recente anúncio de estímulos à produção habitacional na região do Porto. O Porto Maravilha é essencialmente uma operação de caráter estratégico, não é uma operação baseada em desenho urbano ou em forma urbana. É um porquê estratégico. Porque o objetivo dessa operação é poder se acomodar a diferentes cenários, que essa operação possa, de fato, virar realidade. E por que é importante virar realidade? Porque é importante qualificar uma área que estava muito degradada, inclusive impactando essa diminuta população que ali vive. Então, esse recente estímulo tem por objetivo aumentar a produção de unidades residenciais do ponto de vista do mercado, e também já foi anunciada uma produção de habitação de interesse social de mais de 2 mil unidades, especificamente na região do Porto. Por isso que eu citei até a região do Centro Histórico, que é uma área que está hoje contigo ao Porto, mas, por essas características de transformação em um dado território, ela muitas vezes acaba perdendo a oportunidade de ter algum beneficiamento. Então, esse é o contexto de transformação social que nós temos, essencialmente, na região do Centro. Se você me permite, já está ali zerado, Raul Mas, quando falamos, por exemplo, sobre a implantação dos corredores de transporte, aí temos um outro aspecto. E a implantação desses corredores de transporte, de fato, estão gerando muitas desapropriações. Isso é um cenário do nosso histórico de baixo controle do uso da terra. Então, são áreas onde a ocupação foi desordenada e, no momento em que precisamos realizar uma obra de grande infraestrutura e de alto impacto no território, você precisa, sim, realizar desapropriações. Então, por exemplo, no caso da Transcarioca, são cerca de 2.500 desapropriações. Isso se dá dentro de um Estado de direito. Obviamente, sabemos que, do ponto de vista pessoal, individual, esse é um contexto duro. Entretanto, existe um rito administrativo e existe uma série de estruturas de controle sobre esse rito. E, muitas vezes, as obras param, porque essas estruturas de controle exercem democraticamente e fazem muito bem exercer esse tipo de controle. Algumas obras são interrompidas, outras continuam. É um processo bastante complexo, onde a Prefeitura se utiliza de estruturas de planejamento, onde a Prefeitura utiliza, inclusive, mapas olhando para esses aspectos fundiários que surgiram a partir do próprio descontrole da terra. Então, esse é o contexto de transformação que precisamos fazer, porque trará um impacto maior para o conjunto da sociedade em termos de mobilidade. Hoje, isso vai reduzir um terço da frota de ônibus. Isso vai obrigar com que o sistema de ônibus passe a funcionar de uma maneira mais organizada e racional. Isso vai fazer com que a cidade passe a utilizar... Hoje, 18% da população utiliza transporte de alta capacidade. A gente vai chegar a mais de 60 com a implantação desses corredores de transporte de ônibus. Então, essas são as complexidades de uma implantação de uma infraestrutura nova. Uma infraestrutura que foi pensada em termos de planejamento de transporte, em 1965, com o plano do Constantin Doxíades, das linhas policromáticas do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente precisa também avaliar esses longos hiatos na história da cidade brasileira e na história do Rio de Janeiro em termos de beneficiamento da infraestrutura de mobilidade. E, em uma frase, Estúdio X e Instituto Now. Como podem participar na Prefeitura do Rio? O Estúdio X já colabora intensamente, como eu disse aqui, o Estúdio X. Como eu disse, a gente tem esse diálogo de alto nível. O Estúdio X tanto produz algo que nos interessa em termos de animação da vida. O Estúdio X tem uma função estratégica de criação de lugar. É uma palavra que é placemaking. Então, o Estúdio X funciona para a gente como estratégia de placemaking na Praça Tiradentes. Uma praça que estava degradada há quase 20 anos, empachada por ônibus, gradeada. A gente tirou as grades e o Estúdio X ajuda a gente nesse sentido. E também ajuda, além desse sentido, também nesse diálogo e nessa ponte com outras inteligências. E também em alguns momentos práticos, como no caso desse estudo das ciclovias para a região do centro. E o Instituto Now? E o Instituto Now, agora, a partir dessa excelente apresentação aqui do Luiz, espero que a gente possa também ter a colaboração dele para a cidade. Eu digo isso aqui de um modo muito rápido, você está aí maluquíssimo com o tempo, eu sei, mas a cidade está pensando para o 2015 e os 450 anos, a cidade está se preparando com a ideia de poder pensar os próximos 50 anos. Esse é um tema que nós queremos tratar na celebração dos 450 anos da cidade do Rio. Como serão os próximos 50 anos? E a ideia é que nessa discussão a gente possa ter pontes com essas inteligências que existem no mundo. Você, por favor, me desculpe aqui. Imagina. Ficar alongando, ficar falando assim toda hora. Eu sei que você está aí. Imagina. Mas, por favor. Imagina. Sem problema. Mas o exercício de concisão, como a gente falou antes, acho que arquitetos, jornalistas, todos nós, precisamos nos preparar mais. Eu queria chamar o Tomás Alvim, que é um dos organizadores do Arco Futuro, aqui ao palco. Só para fazer aqui o encerramento, umas palavras finais. Primeiro, acho que a gente queria agradecer as palavras do Fajardo e devolvê-las para realmente o Arco Futuro no Rio de Janeiro, deve muito a ele. Foi uma figura capital aqui no apoio, no suporte e na reflexão dessa discussão. Desde o primeiro momento, foi um entusiasta, então acho que o Rio de Janeiro deve muito a ele e nós também por esse apoio sempre dele. Além do mais, a gente queria convidar vocês, o Arco Futuro continua em São Paulo a partir de amanhã. Nós, esse ano, fizemos um formato diferente, porque normalmente nós fazemos o primeiro semestre no Rio e o segundo semestre em São Paulo. Esse ano a Bienal de Arquitetura vai acontecer, como tem acontecido historicamente, só que ela passa por um momento de transformação profundo. É uma equipe nova, é uma equipe jovem, enfim, é uma equipe mista, em que estão realmente fazendo um trabalho à altura do que a Bienal já representou para a arquitetura no Brasil e no mundo. A discussão desse ano é cidades, modos de fazer, modos de usar, enfim, estamos todos no mesmo enfoque e nós, na realidade, tínhamos programado para que o Arco Futuro encerraria na sexta-feira em São Paulo, nas vésperas do início da Bienal de Arquitetura. Infelizmente, por uma questão de agenda, a Bienal acabou prorrogando o seu início em duas semanas e nós deslocamos, enfim, na agenda esse intervalo. Mas, mesmo assim, nós continuamos interligados, eles participaram, ajudaram a gente na nossa discussão, nós ajudamos na deles e o que a gente acredita é que realmente essa combinação de esforços, essa reflexão é que pode fazer a gente a criar, a mudar e transformar as nossas cidades. Obrigado pela presença de todos. Obrigado.